Bom dia a todos, às 10 horas e 17 minutos do dia 12 de dezembro de 2023, havendo número regimental, declaro aberta a 16ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, conforme edital publicado em 11 de dezembro de 2023, para debatermos em conjunto, da melhor maneira possível, um plano de ações visando a redução da criminalidade durante o verão, e não somente durante o verão, mas perpassando, porque é isso que a sociedade espera de todos nós, com autoridades do Estado e do município do Rio de Janeiro, que foram convidadas e que, de pronto, aceitaram o convite. Então, anuncio a presença dos seguintes convidados. Agradeço, de maneira muito especial, a presença do secretário e delegado da Polícia Federal, doutor Vitor, que imediatamente aceitou o convite da Assembleia Legislativa, que entendeu a importância de vir a esta casa e que nós estamos muito satisfeitos, porque tenho certeza que ele vai desempenhar, até pela sua trajetória de vida, a sua vida pregressa, chega à frente até mesmo da sua vida profissional, evidentemente, não separando-as, mas tudo isso para dizer que tem um currículo exemplar e uma conduta ilibada. e, sem dúvida alguma, por ser também do Rio de Janeiro, o que não é um pequeno detalhe, ele conhece como poucos as realidades do nosso Estado, no que diz respeito à segurança pública. Então, a ALERJ, hoje, a Comissão de Segurança Pública, quer se colocar ao lado do secretário, ao lado das forças policiais, recordando que sempre estivemos, mas mais do que nunca, nesse momento, unindo esforços, doutora Raíssa, para dar uma pronta resposta e ir ao encontro dos anseios da sociedade. Então, essa reunião, hoje, ela é muito importante, porque demonstra que nós estamos unidos em torno de um mesmo objetivo, combater o crime com inteligência, com tranquilidade, mas também com firmeza e legalidade. Por isso, agradeço a presença do doutor Alexandre Tomístocles, que representa o Ministério Público aqui. Muito obrigado, doutor Alexandre, pela vossa presença. A doutora Raíssa, delegada de Polícia, representando o secretário de Estado de Polícia Civil. Ao coronel Luiz Carlos Segala, de Menezes Júnior, representando aqui o secretário Henrique. Ao tenente-coronel Arthur Barbosa, representando o secretário de Estado de Governo, o secretário Bernardo Rossi. E também, o tenente-coronel Arthur, é o responsável pelo projeto, pelo programa Segurança Presente e outros. O senhor Erick Batista, coordenador de estatística, representando o ISP. E está chegando aqui também o representante, tanto da Polícia Penal, quanto do Degaze. Já estão chegando também e vão compor esta mesa. Tendo agradecido a presença desses e de outros que estão aqui, membros da Polícia Militar, outros membros da Polícia Civil, enfim. E os deputados, que aqui também se fazem presentes, alguns são membros da Comissão de Segurança Pública, outros não são membros da Comissão de Segurança Pública, mas acompanham com acuidade, com muita frequência, tudo aquilo que acontece na área de segurança, como não poderia ser diferente. Então, agradeço a presença dos deputados que não fazem parte da Comissão, dos deputados Atila Nunes e Luiz Paulo, sempre presentes. Então, agradeço a vocês e agradeço a presença aí, sim, dos membros da Comissão de Segurança Pública, a deputada Índia Armelal, o deputado Carlinhos BNH, e os demais que estão aí, que estão chegando também, Rodrigo Amorim e tantos outros. Então, passo a palavra, nesse momento, para a deputada Marta Rocha, vou ouvir todos aqueles que desejem falar, e depois passaremos a palavra, aí sim, para ouvirmos hoje aqui a figura central dessa reunião, que é o secretário de Estado de Segurança Pública, doutor Vitor, a quem agradeço mais uma vez pela presença. Bom dia a todas e todos. Eu quero, como membro da Comissão de Segurança Pública, fazer um cumprimento fraterno a todos aqueles das forças de segurança, dos órgãos diretamente ligados à questão da segurança pública, um cumprimento especial ao nosso secretário, a quem eu externo os meus votos de sucesso, porque nós queremos o sucesso das forças policiais, fazer um cumprimento especial aqui ao nosso promotor, sempre muito atento às questões da segurança pública, promotor Alexandre Temitsky, e aos demais órgãos aqui representados. Presidente, eu vou ser muito breve, porque eu estou aqui ansiosa efetivamente para ouvir aqueles que conduzem a segurança pública. E só quero fazer duas, pontuar duas questões que me parecem ser um pouco o cerne daquilo que nós vamos debater. Em primeiro lugar, com todo o respeito aos órgãos de segurança, até porque eu estive lá, aquilo que as estatísticas demonstram não é a realidade do que acontece nas ruas do Rio de Janeiro. Nem tudo o que acontece nas ruas do Rio de Janeiro são objeto de registro policial. E não estando no registro policial, há, sem dúvida nenhuma, um prejuízo para o planejamento, há, sem dúvida nenhuma, um prejuízo para a análise da investigação, mas é um fato que o que ocorre na cidade do Rio de Janeiro extrapola as fronteiras do nosso Estado, mas não faz parte do conhecimento do registro de ocorrência. Então, não é possível nós aceitarmos as estatísticas que são disponíveis, porque elas não apresentam a realidade. E, como se isso não bastasse, hoje nós temos um segundo problema que precisa ser enfrentado, que é a sensação de insegurança, que vai ter um impacto direto, por exemplo, na decisão de um turista nacional, de um turista estrangeiro, ao escolher a cidade do Rio de Janeiro para passar o seu Réveillon. Então, nós temos dois grandes desafios. O primeiro, dar luz ao real e concreto caso, o estado de insegurança pública que vive o Estado do Rio de Janeiro, em particular, a cidade do Rio de Janeiro. E o segundo, romper a barreira do medo, a barreira do temor que faz com que as pessoas, quando nos encontram, como aconteceu comigo, no final de semana, que estava em uma atividade parlamentar fora do Estado, em que as pessoas disseram para mim, nossa, Marta, está muito difícil ir para o Rio de Janeiro, e eu quero dizer que eu fiquei envergonhada. Essa é a palavra que eu fiquei enquanto cidadã, não falo como parlamentar, e não falo muito menos como ex-integrante da Polícia Civil, da qual eu tenho muito orgulho. Por último, eu quero registrar a grande oportunidade de ter aqui um representante do Ministério Público. Hoje é legítimo, é correto que a gente participe ao término da realização de um flagrante, no dia seguinte de uma audiência de custódia. Isso é corretíssimo, isso é garantia de direitos humanos, isso foi discutido nessa Casa. Eu mesma entendo pela pertinência da audiência de custódia. Agora, não é possível o que se retrata hoje nas audiências de custódia. Hoje nós estamos assistindo a pessoas que são rotineiramente presas e são liberadas em audiência de custódia. Claro que a gente respeita o princípio do juízo natural, claro que a gente respeita o princípio do promotor natural, mas os casos recentemente que aconteceram, eles nos mostraram que os autores tinham passado inúmeras vezes por autuação em flagrante e ainda assim tiveram mantidas a sua liberdade. O que eu peço aqui, secretário, é que é preciso que a segurança, a Polícia Civil, o Ministério Público, a Polícia Militar e o Poder Judiciário sentem e conversem. E reflitam, por favor, o que significa essa rotineira prisão e soltura e que cada vez mais o que nós estamos vendo é o aumento da violência empregada, por exemplo, num furto ou num roubo de celular. E aí, quero falar nesse momento como profissional da segurança pública, o que a gente está sentindo é a certeza da impunidade. E vencer a certeza da impunidade não é apenas uma tarefa da segurança pública. Obrigada. E foi muito bom poder contar com a presença do secretário de Segurança e começar o nosso dia refletindo sobre essa questão de tamanha relevância. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, deputada Marta Rocha, por essa explanação, por essas colocações que a V. Exª acabou de fazer, que são muito relevantes. Gostaria de anunciar também a presença do delegado de polícia, doutor André Neves. Muito obrigado pela presença. E da doutora Lúcia Helena, coordenadora de defesa criminal da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que sempre está presente nas nossas reuniões. Muito obrigado. A presença da senhora muito nos alegra, doutora. Obrigado mesmo. Passo a palavra, então, para o deputado estadual, Luiz Paulo. Obrigado, presidente. Márcio Gualberto, queria cumprimentar aqui todas as autoridades e primeiro dizer que eu sou engenheiro, mas um político com 20 anos de mandato e não pretendo entender de segurança pública, mas que as senhoras e os senhores. feita para eliminar, o que o povo do Estado do Rio de Janeiro e eu, em particular, espero é que, de fato, haja integração entre os diversos segmentos que são responsáveis pela segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, a civil, a militar, o Ministério Público, Degase, CEAP, enfim, uma perfeita integração e que essa integração perpasse também a União. nesse momento histórico que nós vivemos, eu sou absolutamente favorável à criação da Secretaria de Segurança Pública, inclusive da Corregedoria Unificada, que já está criada por lei. E nós já vivemos, ao longo do nosso tempo, no serviço público, todas as experiências. na gestão de Faria Lima, 7579, tinha Segurança Pública, Secretaria de Segurança Pública. No governo Chagas Freitas, tinha a Secretaria de Segurança Pública. No primeiro governo, Leonel Brizola, foi extinta a Secretaria de Segurança Pública e criada as secretarias da Polícia Civil e da Polícia Militar. No segundo governo, no governo Moreira Franco, continuou sem Secretaria de Segurança. No segundo governo, Brizola Barra Negro Batista, continuou sem Secretaria de Segurança. No governo Marcelo, foi recriada a Secretaria de Segurança e se manteve até o governo Wilson Witzel, quando ela novamente foi extinta e até os tempos atuais. Então, a questão central não é se tem ou não tem uma Secretaria de Segurança. É a integração entre os diversos níveis de governo e a integração interna. E uma corrigedoria que separe o joio do trigo. Isto não estou eu dizendo porque sou um especialista em segurança pública. Isso diz o bom senso. E, nesse momento histórico, o que aconteceu? Nós não temos que pensar num plano verão. Nós temos que pensar a primavera no verão, no outono e inverno. Os 12 meses do ano. Por quê? Ao longo de todo esse tempo, a milícia ganhou corpo. O número de comunidades que estão dominadas pela milícia segunda civil é um número assustador. O deputado Márcio Gualberto que me ofertou este número. O narco continua se expandindo. E, basicamente, as cabeças coroadas do crime estão soltas nesse país e dentro desse Estado. E, todos sabemos que quem tem o dever de fiscalizar a entrada de arma e droga é a Polícia Federal, as Forças Armadas. Então, se clama por essa integração e a separação do joio do trigo. Então, o que eu... E isso é que a população quer. É o resultado. Não é se tem uma secretaria ou não tem. É o resultado. Então, o que eu espero nessa manhã de hoje é ouvir do senhor secretário como é que essa política de integração, de ação, de perseguir o dinheiro, a lavagem do dinheiro, de desmontar as quadrilhas que fornecem armamento. Porque, se não desmontar isso, é chover no molhado. E, paralelamente, com essa sensação de insegurança, criasse também os outros tipos de crime, como o do jogo, o latrocínio, o roubo de celular, enfim, o vandalismo nas ruas. tudo cresce paralelamente a isso. Então, eu queria deixar só, deputado presidente, essa questão, que eu acho que é a questão central. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Passo a palavra, então, para a deputada Índia Armelal. Obrigado. Bom dia para todos. Não vou tomar muito tempo, porque eu acho que os principais têm muito a falar. Como a gente falou, isso aqui é uma conversa para tentarmos resolver o problema e chegarmos à solução e não para atacar ninguém. O nosso presidente deixou isso bem claro no início. Quero parabenizar mais uma vez, deixar bem claro que isso está acontecendo por conta de nosso deputado Atila Nunes, que teve essa grande ideia de convocar a todos. E o Rio de Janeiro, ele necessita, ele está carente de pessoas que entendam realmente da segurança. Ontem estava com o deputado Gualberto e o vereador Rogério Amorim em um programa de estudos. Posso falar assim? Me permite uma parte, deputado? Nós estávamos em um grupo de trabalho envolvendo a Câmara Federal, o Estado, por meio da Comissão de Segurança Pública da Alerje e por meio também da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Vereadores. Agradeço, então, a presença do vereador Rogério Amorim, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Vereadores e que está trabalhando integrado conosco da área de segurança no Estado. Então, isso é muito importante. Todas as esferas unidas, procuradores, todos estão realmente debruçados para tentar resolver, mas uma coisa é uma canetada, uma coisa é quem vive o dia a dia. Então, quem vive o dia a dia tem uma força muito grande de falar o que nós podemos fazer, porque é muito fácil chegar, vamos fazer isso, mas a gente tem que saber a realidade da nossa polícia e saber se é possível. Isso foi colocado lá também. Então, eu quero agradecer a presença de todos aqui, conheço todos, e que a nossa reunião seja uma coisa leve, gostosa, para que a gente tenha sempre poder sentar para estudar, para resolver, e não uma coisa que a gente fique aqui no embate que daqui a pouco a gente está evitando as reuniões. Presidente, é isso. Obrigada. Muito obrigado, deputada Índia. Ou seja, que a nossa reunião seja como está sendo, em alto nível, os questionamentos muito bem realizados, as reflexões também, e é isso que a sociedade espera desse parlamento e das autoridades que aqui se fazem presente. Passo a palavra, então, para o deputado Carlinhos. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o coronel Segala, cumprimentando da Polícia Militar, da Dra. Raíza, da Polícia Civil. Agradecer a presença do secretário por estar aqui a aceitar o convite de aqui nessa reunião muito importante, cumprimentando todas as autoridades. Parabenizar o presidente aqui, Márcio Galber. O presidente vem conduzindo muito bem essa Comissão de Segurança Pública que a gente vem trabalhando uma união muito grande para ajudar a melhorar a condição de vida do cidadão do estado do Rio de Janeiro. A gente reconhece e vê tudo o que está acontecendo aí. Sou morador da Baixada Fluminense, e a Baixada Fluminense por muitos anos passou por dificuldades e principalmente depois que se criou essas UPPs aqui no estado do Rio de Janeiro, a Baixada sofreu mais ainda. E hoje essa violência está chegando em locais que nunca se imaginava chegar, como aquele homicídio que aconteceu em frente ali o índice na Barra, agora em Copacabana. Então a gente precisa realmente se unir todos os poderes, isso é importante, a união de todos e mostrar que a responsabilidade aqui é de todos. E quando eu falo de responsabilidade, presidente, a gente sempre tem que tocar que o Rio de Janeiro não produz fuzil 762, não produz AK-47, não produz arma de grosso calibre e me assusta quando escuto o governo federal falar que vai iniciar agora com a GLO, que vai proteger os aeroportos, vai proteger as fronteiras, vai proteger o porto, se isso aí gera responsabilidade muito, o tempo está acontecendo isso. Então agora está estourando na conta da polícia militar e da polícia civil. Eu vi hoje em Porto 1, o próprio secretário usou uma fala que vai utilizar inteligência, principalmente o montanhamento de câmeras, para ajudar nessa segurança, para melhorar a segurança que o Estado investiu já bilhões na segurança pública. Então, o secretário, tanto o secretário como o comandante da polícia militar, como secretário de polícia militar, o secretário de polícia civil tem uma missão muito grande que é incentivar a tropa, e eu venho falando muito isso. A tropa está sem incentivo na rua, a tropa está amedrontada na rua pela pressão que vem sofrendo de todos os lados. Eu, como policial militar, hoje deputado, eu ando na rua e converso com a tropa na rua. Eu costumo dizer que a polícia é a última barreira entre o bem e o mal aqui no nosso Estado. Então, a gente precisa de apoio, precisa de dar resguardo a ele. Enquanto a polícia continua prendendo, como a deputada Marta Rocha, Luiz Paulo foi muito feliz de falar ali que a gente precisa na hora de decidir também essas audiências de custódia. É importante o MP estar aqui. Essa audiência de custódia vai ser um pouco mais duro porque ontem mesmo, esse final de semana, acho que todos acompanharam e viram esse caso que aconteceu em Nova Iguaçu de uma criança que foi esquartejada, estupada e esquartejada por um elemento que já tinha se passado pelo sistema carcerário. E, novamente, ele foi lá e cometeu esse crime de novo. Então, essa discussão aqui, presidente, é o que eu venho sempre falando nessa comissão, que nós precisamos levar isso aqui até Brasília para conversar lá. E nós já estamos combinando aqui de montar essa nossa comissão de trabalho para ir até Brasília e expor para eles também isso aí que é muito fácil. Mandar a Guarda, a Força Nacional de Segurança, uma crítica que eu fiz aqui muito grande. Nós precisamos aqui, realmente, efetivamente, que o governo federal nos ajude de verdade não mandar a Força Nacional de Segurança para cá que gastar bilhões, milhões, milhões, fazer 10 mil abordagens e não efetuar uma prisão enquanto a polícia militar, a polícia civil, todo dia está tirando armas da rua, está prendendo criminosos na rua. Então, a gente precisa aqui, secretário, ter uma atenção muito grande de incentivar a tropa. A gente precisa fazer com que a tropa se sinta protegida e aqueles que estão ali comandando, que estão ali tomando conta da tropa, precisam mostrar que estão do lado da tropa. É isso que nós temos que fazer. É uma coisa muito importante que a gente olha na rua e vê o policial, às vezes, desanimado de trabalhar, com medo de trabalhar até, por causa da repressão, da pressão que está sofrendo em cima dele. Então, a gente precisa mostrar para a polícia militar, para a polícia civil, que nós estamos do lado, estamos acompanhando, estamos do lado nessa luta e que a população de bem está do lado. Então, eu quero deixar bem claro aqui que essa comissão aqui está disposta a ajudar, está disposta na base do diálogo. Eu estive até conversando com o governador Cláudio Castro e falei com o governador que a gente sofre hoje um momento muito difícil no índice de assalto que está no nosso estado, não só em Copacabana, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. Os números são muito altos. Então, a gente pensa muito em investimento em câmaras, investimento nesse tipo de ações que realmente ajudam, mas a gente já percebeu que o criminoso hoje não tem medo de ser filmado. Essa que é a verdade. A gente assistiu até alguns fazendo live assaltando. Então, eu acho que a gente tem que investir eu acho que uma forma minha de policiamento de pensar, até passar para o Coronel Cegalo, que passa para o Coronel Henrique, que é uma forma de pensar. Quando você for novamente investir em equipamento, que é viaturas, investe em motopatrulha, que eu acho que todo setor de patrulhamento da Polícia Militar tinha que ter um setor de motopatrulha, porque a moto, quando ela está rodando na rua, diminui o criminoso, um 5-7, ele fica com medo de rodar na rua. Isso já foi comprovado. Então, é muito importante o governo do estado investir na motopatrulha, na dupla de policiais, que isso vai trazer mais segurança e mais mobilidade para o policiamento na rua. Então, eu tenho certeza que dessa reunião hoje, presidente, nós vamos sair daqui com um pensamento único, que é o que nós já estamos aqui, mas precisamos alinhar mais um pouco, como o Luiz Paulo falou, todos os poderes falar a mesma língua, como a gente passar uma segurança maior para a população de fora, e sempre lembrando, precisamos dar um incentivo para a tropa lá fora, porque se a tropa não estiver incentivada a trabalhar, a gente pode investir o que for, mas se a matéria humana não estiver na rua, se sentindo segura, em condições de trabalhar e proteger a sociedade, de nada vai adiantar toda essa reunião aqui, nosso esforço. Está presente, obrigado. Muito obrigado, deputado Carlinhos. Passo a palavra, então, para o deputado Atila Nunes, e agradeço a presença da tenente-coronel da Polícia Militar, Daniela Farias, que é comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, e também agradeço a presença do coronel Clayton, que é o comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar. Muito obrigado pela presença de ambos. Deputado Atila, por favor. Sr. Presidente Márcio Alberto, em primeiro lugar, parabéns pela agilidade da convocação da Comissão de Segurança. Eu vou me dirigir... Bom, bom dia a todos, a todas as autoridades presentes, todas, sem exceção, e eu vou me dirigir mais ao doutor Vitor Santos, até porque o tempo do secretário deve ser preciosíssimo e a população precisa dele nesse instante. Doutor Vitor, eu vou ser muito objetivo. no dia 2 de dezembro aconteceu o episódio de Copacabana, mais um episódio, na verdade, da cidade do Rio de Janeiro, mas foi em Copacabana e acabou se transformando num episódio emblemático. A mídia toda, sem exceção, nacional, nacional, e presumo que internacionalmente deve ter tido uma ou outra registro, mas principalmente a mídia nacional, quer dizer, todos os estados brasileiros souberam do que aconteceu em Copacabana. Como é Copacabana? Teve grande repercussão. Com certeza absoluta não teria essa repercussão se fosse na estrada de uma garça em Campo Grande. isso foi no dia 2 de dezembro. As autoridades policiais do Rio de Janeiro só vieram dar uma coletiva no dia 7, depois de muita repercussão na mídia. Só cinco dias depois nós tivemos uma declaração das forças policiais do Rio de Janeiro. A demora na resposta acabou resultando no surgimento dos chamados justiceiros, que seriam alunos de academias, não sei quem é que está por trás disso, o que é evidentemente um absurdo. Um absurdo. essa história do direito de ir e vir, que é uma garantia constitucional, sagrada, ela na verdade não está funcionando para o cidadão. O morador de Copacabana teve aqui uma funcionária aqui da Marta, da deputada Marta, que estava dizendo o seguinte, que ela precisou do porteiro para chegar na esquina de tanto pavor que ela tem. As pessoas não estão saindo mais. As pessoas que moram em condomínios, andam de carros blindados, não sentem na carne, o senhor sabe disso, o que maciçamente a população está sentindo. Eu sei que os índices de criminalidade, institutos de segurança pública, caiu 5%, 6%, 7%, isso, a percepção para o cidadão fluminense não é esta. Aliás, para ser franco, secretário, não importa que tenham caído 6%, 7%, a população quer que caia 90%, 80%. E, evidentemente, eu imagino os obstáculos que a segurança pública tenha, não apenas por causa de uma incipiente legislação, uma liniente, uma generosa legislação federal que permite que a criminalidade se expanda. Nós temos no Brasil um caminho que, se alguém não segurar isso, nós vamos virar realmente um segundo México, com o avanço do narcotráfico. Do outro lado, a gente tem as milícias, que é outro drama para ser enfrentado. e as pessoas estão recorrendo a justiceiros e aplaudindo. Pesquisa hoje no Rio de Janeiro é de quase 100% de aplauso à barbárie. Porque justiceiros, civis, isso é a barbárie. E o pior, secretário, sabe o que eles estão invocando? O artigo 301 do Código Penal, que diz o seguinte, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado um flagrante delito. Qualquer do povo, baseado nisso, no artigo 301 do Código Penal, os justiceiros saíram à caça dos bandidos. Isso que aconteceu em Copacabana, secretário, é apenas mais um caso que, por acaso, foi apanhado pelas câmeras. Mas isso acontece em todos os bairros do Rio de Janeiro, em todos os bairros do Rio de Janeiro. Os arrastões, eles se sucedem, principalmente os sábados, domingos, nas praias. Algumas decisões judiciais proíbem a revista pela Polícia Militar dos Olhos. Há um questionamento sobre isso, se é permitido, se não é permitido. É uma tal história do direito de ir e vir do sujeito pegar o ônibus 474 no Jacarezinho e, apesar de não ter dinheiro da passagem, salta na praia, em tese, por quê? Não, ele vai fazer um arrastão, mas como é que você sabe que ele vai fazer um arrastão? E nós não podemos recorrer a argumentos lombrosianos. Não é isso? Não há cabimento nisso. Como é que você define se o sujeito é bandido, se ele vai fazer um arrastão ou não? Mas, por outro lado, o morador de Copacabana, daí ele não vai à praia. Aliás, ele não sai nem de casa, ele não vai nem à farmácia. E assim é na Tijuca, é assim no Grajaú, é assim no Meia, é assim no Engenho de Dentro, é assim na Ilha do Governador, é assim na Zona da Leopoldina, e daqui a pouco é Campo Grande, Zona Oeste, vai por aí afora. O show tem hoje, eu não sou muito bom em números de polícia, porque não é a minha área, a minha luta é contra o preconceito. Aliás, para ser franco, foi graças ao Márcio Galberto que, de repente, eu caí aqui nessa reunião. Mas a minha reação inicial, eu falei, Márcio, vamos chamar o doutor Vitor. Ele acabou, mas acabou de chegar agora, eu sei, mas ele é o secretário de Segurança Pública, teoricamente deve estar coordenando a Polícia Militar e a Polícia Civil. E o senhor gentilmente atendeu, aliás, eu quero lhe dar os parabéns, porque eu pensei que o senhor ia, honestamente, eu tenho que se confessar que o senhor ia reeditar aquela atitude lamentável do ministro Flávio Dino, que não compareceu aos convites feitos pela Câmara Federal. E eu queria fechar apenas, secretário, o seguinte, o Carlinhos, que é da Polícia Militar, pode confirmar, eu acho que nós temos 40 mil policiais militares. 43 mil. 43 mil. Civil, 15 mil? Não, 7 mil, 7 mil e 900. 7 mil e 900. Graças a Deus, eu disse que não é minha área, não é? São 8 mil civis e 43 mil policiais militares. Vou chutar aqui, defasagem, nós precisaríamos de mais 7 mil e tantos civis e pelo menos 20 mil policiais militares. PM mais 20 mil. PM mais 20 mil e civis mais? Pelo menos uns 5 mil. Mais, pelo menos uns 5 mil. Continuando, a ressalva de que eu não sou um especialista na área, mas pelo que eu vejo, em 53 anos de mandato. Meio século aqui dentro. Nós vamos precisar de um ano para abrir um concurso. aí você recorre à licitação, está errada, está até que finalmente, depois de um ano, é realizada a prova. Mais um ano, talvez, Carlinhos, para formar um policial militar? Mais ou menos. Não é isso? A Polícia Civil deve ser mais ou menos isso daí também. Não é isso? Quer dizer, hoje é dia 11, 12. Hoje é 12, né? 12. 12 de dezembro. Se amanhã o doutor Vitor determinasse a realização de um concurso para a Polícia Militar e outro para a Civil, digamos que o senhor tivesse recursos para isso, o governo do Estado que está quebrado, qual é o nosso rombo? 8,5. 8,5 bi. É importante botar o bi. Nós não temos recursos para isso. Mas digamos que tivéssemos. Digamos que, num ato de generosidade, o governo federal aportou aqui dinheiro para um concurso público imediato. Hoje é 12 de dezembro de 2023. Isso significaria que nós teríamos o primeiro policial civil, o primeiro policial militar indo para as ruas no dia 12 de dezembro de 2025. Quando o senhor declarou, e o senhor tinha que dizer isso mesmo, está certo, o senhor tinha que dar uma satisfação pública, que iria aumentar o efetivo, nós todos sabemos, e o senhor sabe, que ao aumentar o efetivo num determinado bairro, o senhor está esvaziando alguma coisa. Está tirando o de Interói, o de São Gonçalo, o de Caxias, porque não temos gente. Então, o senhor tem como adversários, além da milícia e do tráfico, o senhor ainda tem a legislação penal, que é muito generosa com a bandidagem, o senhor tem uma brutal falta de recursos, a não ser que o senhor tenha alguma saída para isso. E o senhor tem o tempo como seu adversário. Antes dessa reunião, doutor Vitor, eu consultei alguns amigos que conhecem mais a área de segurança, todos foram unânimes, dizendo que o senhor era uma pessoa extremamente competente, com uma reputação ilibada, como disse o Márcio Gualberto no início, e muito respeitado dentro da polícia, inclusive civil do Rio de Janeiro. Opa, graças a Deus. Graças a Deus, pelo menos, nós temos um secretário de segurança respeitado mesmo. mesmo. Então, isso é inquestionável, é um homem de bem. Mas, com a GLO e a tal Força Nacional, com 300 homens, eu acho que é inquestionável o fracasso dessa atitude midiática da Força Nacional, GLO, não sei o quê. sabe quantas armas foram apreendidas nos portos e aeroportos nesses dois meses? Duas. Isso é ridículo. Aliás, não existe nada mais ridículo para uma cidade turística como o Rio de Janeiro ser desembarcado em um avião e encontrar militares com cachorros, e todo mundo fardado, com camuflado. Eu acho que isso nem na Colômbia você encontra esse negócio. E que não resolve nada. Nenhum daqueles soldados do Exército sabe revistar uma bagagem, um negócio de droga, isso cabe a eles, da Receita Federal, da Polícia Federal, esse é aquele pessoal que sabe disso. Evidente, a mesma coisa, a Força Nacional trouxe um monte de garotos e de soldados do Acre, do Paraná, não sei o quê, tomaram-lhe o carro, tomaram-lhe as armas, e quem foi lá buscar as armas de volta? A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu também estou otimista com o senhor porque isso é do Rio de Janeiro. Não. Pelo menos o senhor não é do Acre, do Amapá ou de Santa Catarina, porque daí já seria demais, ou do Maranhão, que aí seria o filho da picada, né? Graças a Deus. Então, secretário, ao mesmo tempo que eu faço essas críticas, e não é nem ao senhor, há todo esse sistema montado, que o senhor está chegando agora e encontrando isso. Por favor, a gente tem que tirar essa percepção de que estamos abandonados, estamos ao léu, estamos à deriva, porque a sensação é essa na rua. O senhor sabe disso. Qualquer cidadão que você pergunte, ele vai dizer, estamos sem governo, estamos abandonados, estamos sem segurança, estamos sem, 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 sem. é só esse discurso. E essa é a razão porque a gente está depositando uma gigantesca esperança na sua vinda para a segurança pública. Obrigado, secretário. Muito obrigado, deputado Atila Nunes. Passo a palavra, então, para o vereador Rogério Amorim. Queria agradecer ao convite de vossa excelência, deputado Márcio Valberto, em convidar a Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Queria parabenizar todas as autoridades aqui presentes. E fico muito feliz por esse convite, porque muito se falou em integração. E, na verdade, não há como se fazer segurança pública sem integração. Eu vejo muito por parte das autoridades, por parte da mídia, por parte da população, falou em segurança, imediatamente, a figura da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro vem à mente como aquela figura central da segurança pública. É óbvio que assume essa função de figura central, afinal de contas, o maior efetivo, as maiores incumbências constitucionais no patrulhamento, porém longe de ser a única. E o que eu vejo hoje em dia é uma Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, bem como uma Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, extremamente amarrada. não amarrada por eles mesmos, mas de suas funções. O que nós vemos hoje é o primeiro é uma sobrecarga de serviço. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro patrulha desde a praia de Copacabana, como muito dito aqui, até o conflito armado com armas de guerra dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Fico muito triste, e aqui, o nobre deputado, não estou politizando nada, mas fico muito triste com a ausência e com o ignorar do convite das autoridades municipais de segurança. Isso diz muita coisa. A partir do momento que o secretário de segurança é convidado e ele sequer manda um representante, a impressão que eu vejo é que ele lava as mãos da função municipal da segurança que em toda cidade grande moderna tem um papel fundamental. não só nos aspectos mais básicos da conservação, da iluminação, mas também na sua guarda municipal ajudar com câmaras de reconhecimento facial, mas o que nós vemos é não vir. São declarações do chefe do executivo municipal dizendo que não tem muita responsabilidade sobre a segurança, não tem, tem sim, tem muita. Afinal de contas, nobre deputado, aqueles justiceiros não poderiam ser guardas municipais na rua? Trabalhando também na função de patrulhamento ao invés dos justiceiros como já foi a outrora e a guarda, a polícia militar do estado do Rio de Janeiro poderia estar fazendo uma outra função que não patrulhando o batador de carteira na ponta da rua. Aqui nós estamos naquele episódio terrível de Copacabana nós não estamos falando de bandidos fortemente armados. O senhor cita com muita propriedade a função federal que é imensa. Gastou-se milhões para se apreender dois fuzis, duas armas. Não foram nem fuzis, duas pistolas e os mesmos guardas da Força Nacional de Segurança tiveram as suas roubadas. Como o senhor bem coloca. Hoje em dia acontece aqui no Rio de Janeiro, não é exclusividade do Rio de Janeiro, não. Quem acompanha a segurança pública, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um padrão bom de estudo, porque cada estado legisla a sua forma, óbvio, tem uma regulação central, mas cada estado tem suas leis quase que próprias. Nós vemos estados, por exemplo, que adotam a lei conveniência que nós adotamos, vivendo a barbárie também como o estado da Califórnia, o maior PIB americano. Isso é fruto da impunidade. O que que acontece com um jovem californiano que entra e rouba até 200 dólares dentro de uma loja de conveniência? Absolutamente nada. E é por isso que eles fazem. É o mesmo que acontece na barbárie do Rio de Janeiro. O que que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ao coibir um desses marginais que estão fazendo ali o delito, roubando e etc. Eles vão para dentro da delegacia e duas horas depois eles estão na rua. O resto da Polícia Militar ao segurança presente pedir por favor vai roubar ali na outra esquina porque já estou cansado de ir e voltar com você para a delegacia três, quatro vezes. Cabe à sociedade reconhecer o trabalho de todos. Não agir com justiça das próprias mãos, mas isso é o cansaço vácuo do que ocorre. Cabe à imprensa quando noticia que estão aqui vários que dentro de um confronto um cara armado trocando tiro com um policial e nessa operação matou um policial é um suspeito. É um suspeito. O cara acabou de com um fuzil na mão matar um policial ou foi pego com quatro fuzis, três granadas e para a imprensa ele virou um suspeito. Então se nós definitivamente eu vejo com muito bons olhos e eu acho que é um passo fundamental o grupo de estudo do trabalho eu acho que essa audiência pública é fundamental mas se nós não mudarmos as estruturas do judiciário da punibilidade desses delinquentes e da própria mentalidade da sociedade o que nós vamos ver é o que nós estamos vendo hoje é uma responsabilidade nos ombros da polícia militar do estado do Rio de Janeiro da polícia civil do estado do Rio de Janeiro que eles não vão ter como suportar e não adianta botar mais 20 mil homens na rua não porque vai continuar os 20 mil homens na rua levando para a delegacia a polícia civil investigando e eles voltando porque se nós formos ver a prisão de um desses delinquentes que deu um soco no rapaz eles estão na rua expulsos do tráfico lá da comunidade que eles estavam porque eles estavam assaltando e não podiam voltar mais para o tráfico porque o tribunal do tráfico iriam julgar e o julgamento do tribunal do tráfico provavelmente seria mais duro do que o dos nossos tribunais então eles ficam na rua ali fazendo esses crimes porque não tem punibilidade para eles e se tivessem 20 mil homens da polícia militar eles vão continuar agindo porque convenhamos não tem efetivo que cubra toda essa cidade não existe efetivo se nós levarmos para 100 mil homens da polícia militar do estado do Rio de Janeiro me corrijam eu também não sou especialista eles vão mudar simplesmente o endereço de crime e a população não mais talvez da Nossa Senhora de Copacabana vai sofrer com a falta de paz de ir para a rua mas essa a insegurança vai para a rua Conde Bonfim da Tijuca e assim nós vamos migrando com essa criminalidade então eu agradeço muito esse convite e fico aqui esse clamor de uma lei mais dura e de uma maior integração de fato entre as estruturas federais judiciais e que as instituições municipais assumam a responsabilidade porque segurança pública é constitucional isso também é uma pauta municipal e nós temos diversos caminhos para que as três instâncias federal, municipal, estadual trabalhem juntos independente de lado político de ideologia mas em prol daquele bem final que é a população da cidade do estado e do país muito obrigado presidente desculpa por me alongar na fala mas é um desabafo muito obrigado muito obrigado vereador Rogério Amorim que sempre está presente quando convidado vereador eu só gostaria de tornar público para o senhor e para os demais que nós convidamos o doutor Breno Carnevale que é o secretário municipal de ordem pública e nós também convidamos o doutor Adilson Pires secretário municipal de assistência social porque como todos sabem nós temos ali também uma realidade de moradores de rua e alguns desses moradores evidentemente que não são todos mas alguns também cometem crimes e nós gostaríamos de ouvir tanto o senhor Breno Carnevale quanto o senhor Adilson Pires mas infelizmente e aí preciso também deixar claro como tem sido recorrente o doutor Breno Carnevale não tem comparecido quando convidado espero que na próxima ele possa claro não compareceu a nenhuma audiência pública convocada pela câmara municipal do Rio de Janeiro eu precisava fazer essa detalhe é porque é muito importante e nós criamos até um ambiente muito tranquilo para que ele pudesse comparecer até porque como o senhor muito bem disse aqui não é momento de politização de partidarização então era justamente para que pudéssemos unir forças e dar uma resposta para a sociedade que está nos demandando no momento de forma justa e correta somos nós que devemos dar essa resposta então era nesse sentido que aguardávamos ansiosos e desejosos a presença dessas duas autoridades municipais para que viesse expor para nós o que pretendem também colaborar só isso fazendo precisava fazer essas considerações então passa a palavra e agradeço a presidente deputado estadual Cláudio Caiado por favor bom dia a todos queria saudar o presidente deputado Márcio Galberto saudando o deputado Márcio Galberto estou saudando a todos os demais parlamentares aqui estão doutor Alexandre obrigado pela presença demais autoridades da mesa não vou me alongar muito deputado eu cheguei atrasado mas eu vou ser breve o vereador Rogério Amorim foi muito feliz em suas palavras e a gente precisa sim aqui unir todos os poderes e a gente vai ser redundante no que estou dizendo mas a gente está cansado na verdade a sociedade está cansada a gente vê a imprensa todo dia noticiando crimes repetidos e a gente fica ali chovendo no molhado e não tem o que fazer porque a gente tem aqui por exemplo um número alarmante indulto de natal chegando aí deputado entre 35 e 40% e 45% das pessoas que recebem indulto de natal dos presidiários não retornam e aí a polícia continua enxugando o gelo sempre voltando é um número muito alto a gente fala aí de uma média de 40% dos presidiários que saem com indulto de natal eles não retornam para a cadeia e estão novamente aí livres na rua para cometer todos os delitos que a gente já sabe que cometem então a gente está eu como representante do estado e aí a gente vai falar de bairro aqui eu acho que não é questão todos os bairros a gente vê aí alguns parlamentares claro lutando pelos seus bairros mas os bairros do Rio de Janeiro todos hoje estão vulneráveis a gente vê assalto em todo quanto é bairro o recreio hoje que era um bairro tranquilo hoje junto com Copacabana tem os maiores índices de violência do Rio de Janeiro então hoje não tem mais local não tem mais bairro nós estamos numa cidade que estamos precisando sim da interferência e principalmente do judiciário eu que venho fazer um apelo para que o judiciário seja mais enérgico e que a gente consiga deputado Márcio Galberto ter um pouquinho de tranquilidade para seguir a nossa vida era isso muito obrigado aí que a gente tenha uma boa audiência muito obrigado deputado Cláudio Caiado eu passo a palavra então para a doutora Lúcia Helena que está representando a Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro bem bom dia agora foi bem bom dia a todas as pessoas aqui presentes eu gostaria de cumprimentar a todas as autoridades deputados deputada e o faço na pessoa do deputado Márcio Galberto é sempre uma honra para a Defensoria Pública receber o convite dessa casa e quero registrar aqui a importância dessa dessa reunião a importância dessa desse debate dessa conversa de tão alto nível com tantas autoridades imbuídas para o melhor para o nosso estado para o melhor para o estado do Rio de Janeiro e não poderia ser diferente que esse debate unisse debate sobre a segurança pública unisse essa casa unisse o Ministério Público a Polícia Civil a Polícia Militar a Defensoria Pública e desde pronto eu quero deixar claro que nós estamos à disposição de todas as vossas excelências de todos vocês para que possamos colaborar contribuir para o melhor do nosso estado mas com o intuito de colaborar e trazer algumas reflexões deputado me parece que quando a gente trata dessa questão central que é o nosso tema da audiência pública os arrastões em Copacabana que tanto está tirando o sossego da da nossa população e eu acho que todos nós temos que nos incluir nessa seara independentemente de morar em Copacabana ou não eu acho que isso é um problema de todos nós é bom que se diga e é bom que tenhamos essa consciência mas me parece que nós não temos um problema só da polícia a questão da segurança pública ela também perpassa por um problema de transporte de mobilidade e talvez inspire uma reflexão se de um lado quando nós temos o direito de ir e vir da população de Copacabana deputado nós também claro respeita-se o direito de ir e vir dessa garotada que está indo a praia mas nós temos que procurar um ponto de equilíbrio um ponto central porque talvez a questão do transporte possa também fomentar um desfecho que vem sendo que vem sendo trágico que é a vista desses arrastões que nós estamos vendo então fica aqui a reflexão para que pensemos na questão dos transportes públicos na questão da mobilidade que eu acho que é um ponto que merece a nossa reflexão mas falando especificamente da questão do arrastão nós temos um projeto de lei que procura majorar aumentar a pena do arrastão o arrastão a gente sabe que é tipificado no nosso código penal como delito de roubo e diante da grave ameaça que sofre em geral a população que passa por uma situação dessa mas existe uma possibilidade de aumento de pena há um projeto de lei vossa excelência deve ter conhecimento disso então estamos também diante de uma questão que deve ser discutida a nível federal mas eu queria registrar sobre as audiências de custódia e notadamente com relação aos delitos de roubo nós efetivamente temos que talvez voltar os nossos olhos para a prevenção e me parece que o que acontece é que as pessoas sofrem o arrastão mas quando chegam na delegacia muito provavelmente muitas delas não conseguem identificar quem praticou o arrastão e a polícia civil efetivamente acaba ficando de mãos atada porque ela acaba tendo que soltar não há materialidade não há o mínimo então fica de mãos atada a polícia civil e a polícia militar exatamente porque e o problema não é da vítima que não reconhece não estou apontando aqui um problema de falta de reconhecimento mas mesmo quando superado esse problema de identificação de quem efetivamente praticou o ilícito penal essas pessoas estão sendo conduzidas a audiência de custódia e a defensoria pública passa pelas mãos da defensoria pública cerca de 90% dos casos de audiência de custódia nós estamos na audiência de custódia desde 2015 foi quando começou a audiência de custódia no estado do Rio de Janeiro e nós monitoramos as audiências de custódia ou seja nós temos um papel de pesquisa e eu coloco à disposição nós temos um papel de pesquisa muito grande nas audiências de custódia e quando a gente analisa as audiências de custódia a gente verifica que o índice de soltura para o delito de roubo ele não é um índice alto muito pelo contrário para o delito de roubo o índice de soltura a custódia ela não solta majoritariamente os delitos de roubo e eu tenho essas pesquisas da defensoria pública à disposição para mostrar não há é uma é claro uma falta de atenção quero dizer do judiciário no que diz respeito aos delitos de roubo a custódia claro ela solta aqueles delitos que tem que soltar que não há elementos para se manter preso praticado sem violência grave ameaça e a vossa excelência bem sabe disso mas o delito de roubo não é um delito que vem sendo solto de forma majoritária na custódia então me parece eu queria propor aqui uma reflexão e quero deixar a defensoria pública à disposição e eu também estou à disposição me parece que nós temos que tentar voltar aos nossos olhos talvez por uma questão de prevenção da prevenção né a gente não quer que aconteça no fundo no fundo que a gente não quer que aconteça são os arrastões né a gente não quer a gente não gostaria que de estar aqui né discutindo o arrastão a gente na verdade a gente precisa impedir que esses arrastões aconteçam a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio para que isso não aconteça né nós não podemos perder a guerra para o desassossego nós não podemos perder a guerra nós não podemos perder a guerra nós temos que ter paz na verdade o que a gente está discutindo aqui é a vontade de dar paz a nossa coletividade a vontade de dar paz à população do estado do Rio de Janeiro então me coloco mais uma vez à disposição e agradeço bastante a oportunidade de ter estado aqui muito obrigado doutora Lúcia Helena pela exposição pela presença sempre constante muito obrigado mesmo tá passa a palavra então para o doutor Alexandre Temístroplis promotor de justiça bom dia eu queria agradecer ao convite formulado pela comissão de segurança pública da Alerj para que o ministério público participasse bom dia bom dia doutor ministério público participasse participasse desse debate sobre um plano de ações visando a redução da criminalidade durante o verão então agradeço o convite cumprimento o deputado Márcio Gualberto e eu gostaria de iniciar a intervenção do ministério público dizendo que eu concordo com todos os diagnósticos feitos pelos parlamentares viu doutora Marta Rocha o ministério público concorda com a sua intervenção cabe ao ministério público deputado deputado Márcio Gualberto a fiscalização externa da atividade policial esse policiamento ele é o o policiamento da polícia judiciária essa atividade de investigação inclusive cabe ao ministério público a fiscalização externa do policiamento preventivo então se o ministério público é o fiscal externo não cabe ao ministério público ditar a gestão da segurança pública só que nós temos uma visão a ser compartilhada eu acho que o ministério público pode contribuir num plano executivo num plano de trabalho num grupo em que nós busquemos incrementar o policiamento preventivo eu acho é assim na esteira da recente decisão do Supremo Tribunal Federal aí eu chamo a atenção do vereador Rogério Murim sobre o tema recente decisão do Supremo Tribunal Federal incluiu expressamente as guardas municipais como forças essenciais na segurança pública então o ministério público pode compartilhar a opinião assim da necessidade da atuação da guarda municipal da polícia militar eu vejo uma ação sendo comandada pelo centro integrado de comando e controle em que o policiamento o mapeamento do policiamento na orla no calçadão nos bairros da zona sul leva em conta o posicionamento da guarda municipal o e a posição da polícia militar o ministério público conhece recursos tecnológicos da polícia eu me lembro dos promotores do grupo de atuação especial em segurança pública uns 5, 6 anos atrás visitando o GAN coronel Segala em que a polícia militar já tinha uma tecnologia de monitoramento com imagens aéreas em que o policial no calçadão ele tinha imagem em tempo real da movimentação das pessoas na praia então eu assim como representante do ministério público eu consigo ver o estado com capacidade para uma ação integrada no centro de comando e controle levando em conta a participação efetiva da guarda municipal da polícia militar o uso de equipamentos e recursos tecnológicos eu consigo até porque conheço a expertise da polícia militar da polícia civil e aqui eu vou abrir um parênteses para dizer que concordo com todos os parlamentares no diagnóstico dizendo que esse problema não é da polícia militar inclusive quero o coronel Segala testemunhar o esforço que o coronel Henrique tem tido peregrinando pelo ministério público conversando com a nossa coordenação de segurança inteligência conversando com o procurador geral de justiça já há muito tempo antevendo essas situações esses problemas em Copacabana buscando eu sou testemunha de ver o comandante geral secretário buscando respaldo jurídico para ações de prevenção da polícia militar então nesse contexto eu devo testemunhar nisso porque eu concordo com todas as intervenções de que isso não é culpa da polícia do Rio de Janeiro muito menos especificamente deputado Carlinhos da polícia militar como o senhor bem disse então fechando esse parênteses para testemunhar o esforço da polícia militar e nesse aspecto de integração polícia militar guarda municipal uso de recursos tecnológicos eu vejo uma integração entre os setores os cips das delegacias as inteligências da polícia junto com a inteligência do bombeiro que tem uma presença efetiva na orla da zona sul a integração com a inteligência da polícia militar em que haja uma infiltração de agentes um monitoramento mais de perto para uma uma ação preventiva nesses grupos que causam essa 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 criminalidade criminalidade específica que nos faz tanto mal inclusive de repercussão internacional e que prejudica inclusive o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro então eu vejo inclusive a possibilidade de de usos tecnológicos também nessa atividade de inteligência com recursos que já dispomos de inteligência de reconhecimento facial etc agora o ministério público como fiscal externo da atividade policial sabendo do potencial das nossas forças de segurança em que podem podem atuar eu acho que é o caso também falando aqui com a doutora Raíssa o doutor André representante da polícia civil porque muito em breve nós teremos posse de novos policiais delegados e inspetores de polícia eu acho que nós podemos discutir nesse grupo de ação esse grupo de trabalho a possibilidade de incrementar as centrais de flagrantes na zona sul inclusive em mais de duas já está no planejamento isso é uma boa notícia até com o reforço do plantão nessas delegacias da zona sul aí levando em conta a DEAT a DEAPT e as delegacias distritais até para que o como bem disse aqui a nossa defensora pública ela de acordo com a pesquisa dela muitas vezes o sujeito é solto na audiência do custódia por causa de falha na instrução se isso acontecer por acaso pela falta de acolhimento da vítima no ambiente policial que esse serviço seja incrementado seja melhorado porque com o reforço dos plantonistas nós podemos melhorar o acolhimento da população vítima dessa violência e aí o acolhimento da vítima um policial ali à disposição para atendê-lo o mais rápido possível isso reflete na qualidade da instrução criminal e especificamente ao ministério público doutora Marta porque eu concordo com todo o seu diagnóstico e as suas angústias eu acho que cabe ao ministério público junto com a polícia civil e eu acho que esse trabalho tem que ser coordenado pela secretaria de segurança eu acho que nós podemos nesse contexto até eu ouvi a opinião da doutora Marta Rocha nós podemos fazer plantões nos juizados no juizado especial criminal do Leblon o tribunal de justiça tem essa expertise o ministério público tem essa expertise porque os juizados especiais criminais eles funcionam nos grandes eventos funciona no Maracanã funciona em São Januário eu acho que durante o verão nós podíamos ter plantão 24 horas no juizado do Leblon até para dar o defensoria pública funciona claro no juizado especial do Leblon para que as ocorrências sejam mais céleres compreendeu? e a presença e aí é uma coisa que o ministério público tem que conversar especificamente com os delegados de polícia com os promotores de justiça com os magistrados e doutora Marta ontem eu estava conversando com o representante do ministério público no conselho estadual de segurança pública que é o professor nosso procurador de justiça Antônio José Campos Moreira e ele conversou comigo que ele já havia sido procurado por magistrados que compartilham das nossas preocupações e vem a necessidade do endurecimento da resposta penal em determinadas situações porque muito embora o delegado de polícia ele tenha que ter preservado a autonomia dele porque ele é um agente político do estado que protegido de garantias ele faça lá a opinião dele por ocasião da lavratura do flagrante e é claro que o membro do ministério público tem independência funcional e que o magistrado vai julgar de acordo com a sua consciência eu acho que cada instituição tem que ter uma unidade institucional nós temos que conjugar a independência funcional com a unidade de atuação e a presença do juizado especial criminal deputado colabora em razão da celeridade das decisões colabora para uma elaboração de política pública porque é possível que no entendimento num grupo de trabalho em sede de plantão um delegado de polícia se por acaso se antecipar o criminoso e com um recurso tecnológico uma prova bem feita se ele antever determinados cidadãos promovendo uma correria uma desordem urbana no calçadão é possível que ele faça uma capitulação jurídica de perturbação ao sossego é possível que ele faça se tiver alguém armado com uma faca faça uma associação criminosa e é necessário um respaldo jurídico imediato de um promotor plantonista de um juiz de plantão é claro que se a infração não for de menor potencial ofensivo haverá lavratura do flagrante e os presos serão atravessados para o sistema e participarão da audiência de custódia diferente da situação do menor potencial ofensivo mas eu acho que os agentes operadores do direito penal integrados eles tem eles tem instrumentos jurídicos necessários em que a gente possa tentar minorar as consequências desse problema deputado que não é de fácil solução deputado Luiz Paulo não está mais aqui mas ele é sempre a memória do parlamento ele começou com o negrão de lima o problema do arrastão eu não tenho a idade dele eu sou bem mais jovem mas o problema do arrastão é no mínimo desde a Benedita porque eu já era promotor de justiça e já trabalhava com esse tema então eu acho que se fosse um problema de fácil solução ele já estaria sendo resolvido mas eu elogio a iniciativa do parlamento de 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 tentar buscar solução para esse problema integrando os atores responsáveis pela segurança pública e coloco a coordenadoria de segurança pública do Ministério Público como um espaço acolhedor e adequado para discussão desses agentes da Polícia Civil da Secretaria de Segurança da do Poder Judiciário e dos membros do Ministério Público que atuam na audiência de custódia nesses plantões para a gente tentar alinhar algumas ações buscando uma unidade com elaboração de política criminal que interesse a população do Estado do Rio de Janeiro é só isso muito obrigado por favor presidente rapidamente primeiro agradecer aqui ao doutor Alexandre com quem eu tive oportunidade de conviver tantas vezes como delegada de polícia a sua ponderação e pedir ao secretário que esse seja o primeiro encaminhamento presidente Márcio Galberto dessa reunião que acho que aquilo que nós dissemos foi muito bem traduzido pelo doutor Alexandre na medida que hoje as polícias já tem a expertise não só dos juizados especiais mas por exemplo do juizado torcedor que já está efetivamente estabelecido e na linha da sugestão do doutor Alexandre nós vamos ter no mesmo espaço todos os atores todos os operadores do direito e essa a instrução desses procedimentos serão mais robustas e muito mais céliga como colocou aqui o nosso secretário então eu acho que vai contribuir muito para o resultado e na medida em que na fala do próprio doutor Alexandre o representante do conselho que é o representante do poder judiciário que traz também a sua angústia e o seu entendimento da necessidade de um novo olhar sobre esses procedimentos eu acho que a gente tem um momento muito especial e fértil para a gente estabelecer e iniciar esses procedimentos então deixar aqui só esse encaminhamento agradecendo aqui ao doutor e ao doutor Alexandre as suas colocações obrigado muito obrigado deputada Marta Rocha primeiro encaminhamento de forma concreta e algo que pode ser facilmente execuível e que apresentará frutos eu não tenho a menor dúvida quanto a isso antes de passar a palavra para o secretário eu gostaria de anunciar a presença do deputado estadual Anderson Moraes do deputado estadual Rodrigo Amorim e também do doutor Leonardo Silveira que é subsecretário de inteligência da polícia penal que também está aqui muito obrigado deputado Rodrigo Amorim passa a palavra para o senhor e na sequência nós ouviremos o secretário estadual de segurança pública deputado estadual Tandes também presente me perdoe pela falha muito obrigado deputado meu irmão deputado Márcio Galberto deputado Júlio Rocha ah Júlio também está ali obrigado Júlio deputado Galberto em primeiro lugar vou mais uma vez aqui ratificar as palavras que fiz e que eu fiz por ocasião da deliberação nessa comissão uma iniciativa do deputado Atila Nunes e vossa excelência conduziu o protagonismo dessa casa é fundamental que todos nós tenhamos em mente que as casas parlamentares seja a Câmara Municipal e aqui muito me alegra a presença do meu irmão o vereador Rogério Amorim presidente da comissão de segurança da Câmara Municipal nós somos uma caixa de ressonância da opinião pública e somos cobrados por isso também como interlocutores com os órgãos do poder executivo então sempre que acontece algum fenômeno social acabam os mandatos dos deputados estaduais sendo os primeiros em estados a se pronunciar a tomar alguma iniciativa então a partir do momento que vossa excelência utiliza uma ferramenta importante de uma comissão permanente integra essa ferramenta que é a comissão permanente da Assembleia Legislativa com a comissão permanente de segurança pública da Câmara Municipal da Câmara Federal vossa excelência ontem realizou um encontro aqui com o deputado federal general Pazuello ao lado da deputada aí de Armelal no sentido de vereador também esteve presente no sentido de discutir temas relacionados à segurança pública é mais uma contribuição da Assembleia está nítido para mim a formação de algo que o poder executivo já tinha tomado a iniciativa que acompanhei pela imprensa na formação de um grupo de trabalho e aqui não me admira a presença sempre constante nessa casa da Polícia Militar a presença sempre constante em qualquer audiência pública sobre qualquer tema das maiores representações da Polícia Civil e não é diferente hoje delegados aqui presentes comandantes do primeiro DPA presente doutora representando o secretário não me surpreende e parabenizo a vossa excelência secretária por ter tido a coragem a hombridade de vir como primeira vinda a essa casa não em missão social mas se expor colocar a cara se apresentar perante a imprensa para um tema sensível para o Rio de Janeiro assim como fez momentos após o episódio lá daquela agressão covarde viu inúmeros deputados presentes representação da Defensoria Pública o Ministério Público presente as autoridades do Segurança Presente dos programas que envolvem toda a questão do turismo das praias no Rio de Janeiro é um fator social que não é surpresa para ninguém a praia é um lugar acessível um lugar democrático portanto num verão como o Rio de Janeiro não há nada mais óbvio do que a ida praia que também é um ambiente justamente pelo espaço democrático que é de pessoas de várias que acompanham várias camadas da pirâmide social tem ricos pobres na praia tem turistas na praia então por óbvio não precisa ser um grande cientista social para compreender que nos meses de novembro dezembro janeiro fevereiro até março existe uma grande chance de acontecer algo nas praias do Rio de Janeiro como o doutor bem disse é um fenômeno que acontece há 30 anos nas praias do Rio de Janeiro isso é óbvio agora é necessário e aqui eu não estou mais uma vez usando como figura de retórica ou como fazendo esse palco como palco político eleitoral todos sabem do meu posicionamento político todos sabem da minha bandeira deputado Carlinhos ao qual eu defendo mas concordo aqui com os colegas acompanhava na vinda pra cá hoje é dia do conselho comunitário de segurança na Tijuca a gente fez uma reunião prévia eu acabei não podendo ir ao conselho mas vim direto pra cá não sei se o vereador passou no conselho antes de vir pra cá mas acompanhava a fala de alguns colegas e é óbvio algo que eu já tinha me manifestado anteriormente o que aconteceu em Copacabana não é problema da polícia muito menos um problema da polícia militar isso não quer dizer que nós não tenhamos críticas e fazemos constantemente aqui críticas pontuais sob pena inclusive de sermos acusados de novo cangaço de criticar a polícia pra querer interferir no comando das polícias o que não é verdade agora nada impede que façamos críticas eu por exemplo já fui crítico algumas vezes a questão por exemplo do reboque fui crítico algumas vezes a maior presença ostensiva em determinados pontos da cidade não só críticas públicas como pontuais ao secretário não é raro às vezes as semanas que ligo ao secretário e faço alguma alguma ponderação do tipo olha é necessário uma maior presença ostensiva aqui acabou de acontecer um crime que é comum isso acontecer agora definitivamente esse episódio não é um problema da polícia militar a polícia militar tem um efetivo importante dedicado à zona sul do Rio de Janeiro que é a localidade de maior incidência desses episódios a polícia militar tem um batalhão de turismo localizado em Copacabana tem o batalhão de Copacabana tem o batalhão do Leblon tem o batalhão de Botafogo todos eles agindo integrados com o efetivo talvez um dos maiores dois batalhões das polícias militares agindo nessas localidades agora de fato o que acontece é uma enxugação de gelo a polícia aborda tem toda uma uma cultura de satanizar a atividade policial e aí eu também não vou trazer para o lado político mas a gente sabe que tem vereadores eu acompanhei na Câmara Municipal que fizeram uma frente parlamentar para democratizar o acesso à praia como se a polícia militar impedisse acesso de alguém à praia agora o que não pode se admitir é um ônibus atopetado de gente no teto do ônibus fazendo baderna todo mundo sem camisa sem documentação todo mundo depredando porque destrói as janelas do ônibus que acionam o mecanismo de emergência destrói as janelas do ônibus automaticamente depredam um patrimônio que é privado mas naquele momento está fazendo as vezes de patrimônio público porque é um serviço concessionário e fazendo todo a algazarra toda a balbúrdia do mundo no caminho à praia obviamente em qualquer território do planeta terra a autoridade policial vai agir com ímpeto mandando que desçam do ônibus a maior fundada suspeita do que essa uma quadrilha praticando crime que a depredação de patrimônio público é crime fazendo uma algazarra impedindo o direito de ir em vida às pessoas de bem só que nas abordagens policiais existem parcelas de deputados de vereadores que chegam a desfaçatez de organizar uma frente parlamentar para democratizar o acesso público à praia satanizando a polícia militar como se a polícia militar fosse o grande impedidor de a população pobre preta periférica e todas as minorias que eles costumam desfilar em seus discursos pudessem acessar a praia então é obviamente que é necessário uma mudança de cultura obviamente é necessário uma integração de forças como a gente está fazendo aqui hoje com todas as autoridades presentes agora termina minha fala senhor presidente mais uma vez lastimando o que considero um tapa na cara da sociedade do senhor prefeito Eduardo Paes a partir do momento que o artigo 144 da constituição que uma decisão recente citada pelo promotor aqui presente do Supremo Tribunal Federal coloca as forças municipais como integrantes do sistema de segurança pública nacional e a gente sabe que boa parte do que acontece em Copacabana em todas as prédios do Rio de Janeiro no verão é um problema que envolve eu diria em primeiro lugar o município do Rio de Janeiro a gente não ter uma autoridade do município secretário municipal ou alguém determinado pelo prefeito tendo o secretário recém-impossado de segurança pública do Rio de Janeiro as maiores autoridades de segurança pública das polícias das secretarias aqui tendo a presença de eu diria 20% do parlamento que passou nessa sala hoje mas o representante do Ministério Público da Defensoria Pública dos programas do Governo do Estado uma ex-chefe de polícia nossa colega deputada Marta Rocha quem é o secretário senhor Breno Carnevale para não estar aqui presente qual a autoridade do senhor Breno Carnevale para dar um tapa na cara da sociedade da imprensa aqui presente de todos os colegas aqui de todos os representantes de todas as instituições ou a abordagem aqueles marginais que andam livremente pelas ruas Copacabana não é atribuição da Guarda Municipal a abordagem à população de rua numa rede deficitária decadente e que por exemplo o senhor prefeito Eduardo Paes tomou porque eu não sei para onde foi eu posso até aqui dizer que ele botou no bolso que ele não disse para onde foi ele pegou dessa casa 20 milhões de reais que em tese seriam para investimentos da população de rua no Rio de Janeiro que é um dos problemas que motivam esse tipo de criminalidade não deu conta desse dinheiro embolsou 20 milhões de reais da Assembleia Legislativa e até hoje não teve a sensatez de dizer o que fez mais de um ano com esse recurso e quando tem a oportunidade de estar nessa casa ele fala como se diz no popular e eu sou disso bota o rabo entre as pernas além de ficar nas redes sociais lavando as mãos dizendo que não é problema dele que o que ele pode fazer é tentar contribuir de alguma forma mas não fez absolutamente nada cadê o efetivo da Guarda Municipal por que a Guarda Municipal não faz essas abordagens por que a política pública no Rio de Janeiro para moradores de rua não faz a abordagem por exemplo para capturar dezenas ou centenas ou milhares de armas brancas que essa população de rua detém e que é responsável por esses crimes fica aqui meus parabéns a equipe do 12º Delegacia de Polícia que estava a responsável o doutor Aldri desculpa décima terceira doutor Aldri a equipe faço menção aqui a um policial que eu sempre eu tive a oportunidade através do meu mandato de agraciá-lo com a medalha Tiradentes o comissário Ricardo excelente policial que fez a prisão momentos após da Sueli Gusso também a grande policial civil no estado do Rio de Janeiro que muito me orgulha participar de qualquer processo de discussão envolvendo segurança pública com a sua presença majora Ituzalem aqui presente também mas eu conferi a medalha Tiradentes ao então inspetor Ricardo hoje comissário de polícia a equipe do 13º Delegacia de Polícia momentos após o incidente através de uma imagem mal feita uma imagem distorcida ruim de péssima qualidade chegou a materialidade do vagabundo que covardemente agrediu aquele senhor em Copacabana prendeu aquele marginal não se sabe quanto tempo ele permanecerá atrás das grades por conta de audiências de custódia flexibilização da lei penal e tudo mais que a gente sabe que infelizmente o iter processual é muito condescendente com a marginalidade mas o que a gente percebe é que houve um esforço da polícia inclusive para chegar à prisão desse elemento e a gente viu por vídeo é público isso está publicado em milhares de redes sociais que aquele marginal no caminho da prisão para a delegacia para a autoridade policial ele foi dialogando ali o que ele próprio classificou como uma fatalidade aquela fatalidade que eu cometi etc e aí o policial indaga onde é que você mora ele fala muitos de nós ali moramos na rua responsabilidade da prefeitura do Rio de Janeiro e muitos de nós moramos em regiões periféricas e tudo mais que vamos à praia com esse intuito mesmo de fazer zona não tem nenhum jovenzinho querendo passear e curtir a praia não ali é todo mundo para fazer zona para roubar para enfrentar para afrontar a autoridade o poder público e fica a minha pergunta senhor presidente para finalizar minha fala onde está a prefeitura do Rio de Janeiro porque o que o segurança presente faz hoje que é o programa de maior reconhecimento da população do Rio de Janeiro isso dito em pesquisa a gente tem acesso a isso ele faz justamente tem um condão essa missão de coibir o crime de menor potencial ofensivo que na verdade para o cidadão comum é de grande potencial ofensivo porque tomar um soco na cara para ter os seus bens furtados é de grande potencial ofensivo isso é óbvio mas para os operadores do direito são aqueles crimes que não são organizados por facções criminosas grandes quadrilhas que não envolvem um grande armamento mas ter uma horda de marginais dominando as ruas da zona sul do Rio de Janeiro para cometer crime é de grande potencial mas o segurança presente cumpre esse papel os policiais do segurança presente chegam a conhecer a marginalidade porque muitas vezes eles são presos no dia seguinte estão soltos eles já conhecem na fisonomia quem é quem que tipo de crime comete tem essa missão de ocupar as ruas de mostrar a presença policial extensiva de fazer abordagens papel este que é atribuição elementar primária constitucional da guarda municipal cadê a guarda municipal está preocupado em atacar o vendedor de milho cozido está preocupado em tomar daquele que está tentando levar o pão de cada dia para sua casa um isopor na praia óbvio que a gente defende a ordem pública óbvio que para comercializar qualquer tipo de alimento é necessário autorização alvará qualquer tipo de nada opor da prefeitura do rio de janeiro que é quem deve regular o solo urbano as atividades comerciais agora não me parece que no rio de janeiro no verão onde um senhor toma um soco na cara e quase morre e é depenado por uma horda de marginais não me parece o vendedor de milho cozido sem licença ser o maior problema do rio de janeiro mas infelizmente o senhor prefeito que lavou as mãos para a cidade ele acha que é o maior problema tirou a guarda municipal das ruas veio com uma discutinha fajuta mentirosa de que o problema era a escala e aí eles resolveram a questão da escala contrariando o que o prefeito havia acordado desde o início do mandato mas a gente não vê polícia na rua guarda municipal na rua depois na sequência ele cria uma própria milícia inclusive tem pedidos meus para a polícia civil do estado do rio de janeiro para investigar essa ação que nenhum de nós aqui sabe essa resposta o ministério público não sabe porque o que existe hoje são personagens folclóricos de coletinho azul escrito ordem pública muitas vezes não escrito nada são indivíduos de calça jeans de roupas aleatórias com colete sem qualquer identificação sem distintivo sem cachá com um porrete desse tamanho com um gás de pimenta desse tamanho que parece um extintor de incêndio andando em viaturas descaracterizadas muitas vezes viaturas particulares no meu mundo isso é milícia no meu mundo milícia significa um grupo armado paramilitar em prol de interesses sabe-se lá quais individuais quando eu vejo patrocinado pela prefeitura do rio de janeiro indivíduos armados com porrete armados com armas de fogo muitas vezes sem qualquer identificação sem qualquer indumentária adequada andando pelas ruas do rio de janeiro agredindo pessoas tomando produtos e mercadorias sem qualquer auto de infração em qualquer lugar do planeta terra quando se faz quando a autoridade utiliza o seu poder de polícia estabelecido no direito administrativo policy power e utiliza a força do poder de polícia administrativa não estou falando da polícia polícia propriamente dita e faz ali uma apreensão de mercadoria é necessário um auto de infração especificando que tipo de mercadoria foi apreendida para onde foi levada quais as circunstâncias qual o agente público que fez aquela apreensão e o que a gente vê hoje são guardas municipais e eu estou supondo que sejam querendo crer que sejam guardas municipais que fazem apreensão e não dão um papel para o cidadão aquele indivíduo que está ali comercializando uma eventual mercadoria clandestina ou sem alvará ou sem licença não é um criminoso no máximo ele está em infração administrativa o que não merece ser encarado por uma força de segurança isso é papel da postura municipal da fiscalização municipal mas a partir do momento que o prefeito se preocupa em colocar uma milícia pessoal dele contra a população de bem ainda que esteja em infração administrativa e se nega a utilizar essa força de segurança contra criminosos ele está lavando as mãos está sendo omisso está transferindo a responsabilidade eu sei que tem um custo político parar num domingo abordar no aterro do Flamengo na entrada do túnel do túnel novo um ônibus repleto de jovens negros pobres favelados periféricos vindo da periferia querendo acessar um bem público que é a praia é muito tem um custo político e social muito grande essa atitude que cai na conta das polícias que cai na conta do comandante do batalhão que cai na conta do secretário de segurança que cai na conta do governador Cláudio Castro além disso cai na conta de nós deputados mas o que a gente está querendo fazer aqui é uma união de esforços deputado Atila Nunes é da base do prefeito a gente pensa contrário do seu ponto de vista eleitoral agora não tem nenhum problema nisso a gente está aqui juntos ministério público defensoria as instituições das forças de segurança o parlamento fluminense o parlamento municipal o parlamento federal de mãos dadas querendo dividir com o governador o custo político da tomada de decisões de abordar jovens indo para a praia de ser duro de adotar uma política de tolerância zero de fazer com que o policial fique exposto sem nenhuma segurança jurídica porque no final das contas esse vagabundo que agrediu o outro em Copacabana vai dizer numa audiência de custódia que ele foi maltratado pelo policial isso aí deputado Gualberto para terminar de verdade na quinta-feira passada já era quase 10 horas da noite deputada Marta Rocha eu desci para ir embora estava aqui embaixo uma confusão generalizada aqui em frente um indivíduo com uma barra de ferro agredindo o outro um espancando o outro uma confusão uma gritaria gritos e aí um tenente coronel da polícia militar abordou esses indivíduos a paisana voltando para casa abordou esses indivíduos outros policiais que trabalham aqui na Assembleia Legislativa correram o que mais tem aqui são policiais e a partir do momento que esses indivíduos foram abordados e colocados de cara para o chão automaticamente chegou uma viatura do programa Segurança Presente fração de segundos e abordou os dois algemou os dois até entender o que estava acontecendo você acredita que teve um deputado dessa casa do PSOL que teve a disfarça três e no meio da confusão não prestar socorro a quem tinha sido agredido porque momentos depois veio uma mulher uma senhora totalmente ensanguentada dizendo que tinha sido vítima de um roubo por um dos marginais que estava ali se engalfinhando com o outro e um deputado do PSOL teve a disfarça desde no meio daquela confusão toda com pessoas sangrando com aquela violência explícita ele não foi se dirigir a mulher sangrando não foi questionar o que tinha acontecido ele foi com extrema rispidez se dirigir aos profissionais da segurança pública questionando porque aquele marginal que tinha acabado de espancar uma senhora estava de cara para o chão com energia ao qual os agentes do programa Segurança Presente brilhantemente conduziram essa é a cultura que a gente tem que enfrentar cultura essa agravada mais uma vez insisto com a presença da imprensa aqui o prefeito Eduardo Paes é conivente cúmplice de toda a desordem a baldeia a baderna a balbúrdia o cometimento de crime a violência que está acontecendo no verão na praia do Rio de Janeiro esse prefeito é um incompetente um irresponsável e é conivente é cúmplice desses criminosos porque dá um tapa na cara de todos nós quando não tem a dignidade a decência a honra prefeito da cidade que é de mandar um representante aqui para tentar connosco chegar a uma conclusão como já chegamos a polícia civil vai colocar um efetivo maior com os novos concursados vai ampliar a capacidade de atendimento das centrais de flagrante vai montar um plantão exclusivo para o verão o ministério público sugeriu que promotores estejam de plantão 24 horas por dia no verão para facilitar qualquer tipo de denúncia qualquer tipo de ingresso de medidas junto ao poder judiciário a defensoria pública já se colocou à disposição para participar desse esforço já houve críticas aqui sobre a reformulação de posicionamento de equipes em determinados pontos e a polícia militar está aberta a isso o secretário de segurança recém-possado delegado federal que tem segundo o governador Cláudio Castro condão de fazer a interlocução da secretaria de polícia militar com a polícia civil está aqui ou o secretário não tem nada no Rio de Janeiro mais importante para fazer perdendo se é que esse é o verbo adequado uma manhã de trabalho do que está aqui ouvindo a porção de parlamentar falar ou seja o senhor Breno Carnevale é mais importante que o secretário de segurança pública do estado do Rio de Janeiro o prefeito da cidade do Rio de Janeiro é mais importante do que o governador do estado que mandou dezenas de representantes do alto escalão do governo do estado nós na última semana do parlamento tendo lei orçamentária anual que vai impactar a vida de todos nós que temos contas do governador para aprovar nós que temos mensagens tributárias para aprovar nessa semana hoje amanhã em quinta-feira que vão gerar impacto face a nova formulação das políticas tributárias nacionais com a reforma tributária a gente não tem mais o que fazer a gente só está jogando para a plateia aqui na frente das câmeras porque a gente não tem nada para fazer estava todo mundo coçando o saco em casa e resolveu vir para cá aparecer na frente das câmeras ora apenas o prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de ordem pública do Rio de Janeiro tem algo mais importante que todos nós a fazer na manhã de hoje então isso não pode passar em Colome é necessário que se faça um repúdio a isso que a gente parta para ofensiva em relação ao prefeito porque ele não pode ficar lacrando nas redes sociais dizendo que ele é o bonitão que ele está passeando circulando e está tentando contribuir isso não é problema dele é problema do estado ora a rede assistencial do município é um flagelo você não tem como pegar um morador de rua e levar para qualquer lugar porque é depauperada inclusive repito os 20 milhões que ele embolsou até hoje ele não deu conta e isso é crime de improbidade isso é crime de responsabilidade além de outros tipos penais que deve ser possível qualificar quando alguém se apropria de 20 milhões de reais e não dá conta no meu mundo se eu pego os seus 20 milhões de reais e não digo o que fiz é crime razão pela qual ingressarei e está aberta a qualquer colega que queira assinar com o pedido de impeachment do prefeito Eduardo Paes porque ele se apropriou termino a minha fala sem medo de errar e sem medo de responder o processo o prefeito Eduardo Paes se apropriou de 20 milhões de reais da Assembleia Legislativa e o prefeito Eduardo Paes é cúmplice conivente com o crime que tem acontecido na zona sul do Rio de Janeiro obrigado senhor presidente eu fui citado antes do secretário eu prometo ser rápido sim eu só gostaria de pedir bem rápido não sem problema mas anunciar também a presença antes de passar a palavra para a vossa excelência do senhor do doutor Pedro Otávio Otávio que é coordenador de celeridade processual da OAB então a OAB também está presente aqui muito obrigado por isso e também anuncio a presença do doutor Márcio André que é diretor de plantão interinstitucional do Degase Degase também presente a esta reunião e gostaria de anunciar também a presença do oficial de cartório que muito brilhanta a nossa reunião também o Luiz Cláudio que é vice-presidente do sindicato dos policiais civis do estado do Rio de Janeiro Sindipol muito obrigado também pela vossa presença passa a palavra para o deputado Atila Nunes e depois na sequência para o secretário aqui evidentemente senhor presidente e deputado Rodrigo Amorim sabe disso por acaso eu tive a pachorra de contar quanto tempo vossa excelência discursou foram 38 minutos e dos quais 23 dedicados ao Eduardo Paes e ao Breno Carnevale que seja ausência mas vossa excelência citou eu acho que eu gostaria de primeiro lugar que a minha o meu direito de fala fosse garantido pela presidência não interrompou essa terceira vez quarta vez interrompendo eu não faria isso eu não faria isso eu não faria isso sim eu estou preocupado pelo seguinte nós estamos com o secretário de segurança não não tem todo o tempo do mundo não se vossa excelência permitiu terminar a minha fala eu agradeço se eu silencio e vossa excelência fala mais 38 minutos no Breno Carnevale no Eduardo Paes e quem mais seja o senhor vai exercer a sua autoridade presidente ou não vai deputados por favor a minha autoridade é exercida quando eu justamente respeito a prerrogativa dos deputados a de interromper ou outra fala é isso aí só um momento eu não posso adentrar em questões pessoais vossa excelência teve sua fala garantida sim mas eu fui citado eu sei então veja que o senhor está fazendo a reclamação para mim sobre ele enquanto eu estou respondendo o senhor também está me interrompendo então veja é verdade então assim posso terminar então é tão rápido eu só quero terminar tudo bem eu nem consegui falar então mas é porque o senhor me perguntou mas já que sou tudo bem o senhor pode falar por favor o secretário Vitor Santos foi de uma linha exa de vir aqui à Assembleia Legislativa hoje ele é a grande estrela dessa reunião porque todos querem ouvi-lo então tomar o tempo dele mais do que nós já tomamos a cidade está precisando dele ele está aqui desde desde 10 para as 10 da manhã a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro está precisando do doutor Vitor e o que me realmente espantou aqui foi que grande parte do tempo foi tomado para um discurso de oposição ao prefeito do Rio de Janeiro dizendo que ele embolsou 20 milhões e que vai ser acusado de roubo e última análise é isso roubo que pegou 20 milhões e deve ter depositado em alguma conta não sei ele embolsou 20 milhões é uma acusação muito grave isso daí eu testemunhei isso junto aqui com o deputado do Carlos Caiado que está aqui do meu lado e a guarda municipal ela acabou sendo demonizada porque ela não conteve a criminalidade em Copacabana ou em outros bairros só lembrando que o rapaz que deu o soco no senhor de Copacabana é da Baixada Fluminense é da Baixada Fluminense foi preso na Baixada Fluminense ele foi preso na Baixada Fluminense agora o discurso eleitoreiro esse aqui não é o palco porque é um desrespeito ao doutor Vitor e é isso que eu queria ponderar a vossa excelência só isso mais nada eu lhe agradeço a ponderação deputado mas só fazendo esclarecimento que enquanto presidente desta comissão eu não posso pautar aquilo que nenhum deputado irá falar muito menos os convidados é isso a minha função é essa é garantir a prerrogativa de cada um que aqui está para que possa falar de acordo com a sua consciência e mantendo o debate em alto nível e por estarmos na Assembleia Legislativa casa do povo eu acho que pelo menos neste ambiente ninguém pode ser censurado muito obrigado muito obrigado então agradeço a presença da imprensa também hoje aqui eu esqueci de fazer em relação aos 20 milhões é dinheiro da Assembleia Legislativa que o prefeito Eduardo Paes não deu conta em mais de um ano não sabe onde colocou talvez esteja guardado junto com as vigas da perimetral acredito que e esse debate poderá ser aprofundado daqui a pouco no plenário da Alerj sem dúvida alguma então sendo assim feitas as considerações garantido o direito de cada um se manifestar agradecendo a presença de todos e também na imprensa eu passo a palavra para o secretário estadual de segurança pública doutor Vitor César Carvalho dos Santos Bom dia a todos para mim é um prazer estar nessa casa a casa do povo e dar satisfação a tudo que acontece na segurança pública primeiro eu quero consignar que não é não é perda de tempo né? estar aqui muito pelo contrário estamos aqui para servir ao povo do Rio de Janeiro essa é a nossa missão é a nossa obrigação então isso é importante ficar consignado eu acho que é um ambiente propício para que todos nós venhamos a discutir segurança pública porque segurança pública afeta todos os outros serviços a gente não tem educação sem segurança a gente não tem saúde sem segurança a gente não tem garantido direito de ir e vir sem segurança então segurança pública é um tema de relevância de grande relevância queria anunciar aqui um grande avanço né? o governador hoje a Secretaria de Segurança Pública vai passar a presidir o conselho que administra o Fundo Estadual de Segurança Pública isso é muito importante porque é mais recursos a gente não consegue fazer segurança pública sem dinheiro sem recursos a gente sabe a escassez né? o recurso material e humano ele é finito e a gente aqui não vai ter o condão de mudar de uma hora para outra a realidade que a gente vive há décadas eu sou policial estou secretário penso como policial a minha família está na segurança pública há muito tempo meu avô que começou com isso se vivo estivesse estaria com 120 anos então sou a terceira geração de policiais da família a minha irmã é policial civil trabalha num plantão de uma delegacia então a gente acaba conhecendo um pouco da realidade da segurança pública segurança pública é um dever do Estado mas é responsabilidade de todos então todos os atores têm responsabilidade cada um nas suas atribuições claro de contribuir um pouco para uma entrega melhor de segurança pública e esse é o nosso grande desafio eu fiz aqui uma cola foram tantos tantos falando eu acho que em respeito ao tempo dos senhores eu gostaria de pontuar gradativamente e dar resposta a todos que fizeram indagações algumas coisas são comuns como a integração isso é importante mas eu queria iniciar primeiro falando sobre a motivação de criar a Secretaria de Segurança Pública muitos questionam que seria mais uma Secretaria o que ela faria qual a importância e na realidade a Secretaria de Segurança Pública foi recriada e a orientação do governador é que fosse uma estrutura bem enxuta que desse velocidade que as políticas de segurança pública pudessem chegar até a ponta que é o que interessa a todos então hoje a Secretaria de Segurança Pública tem a missão de integrar e coordenar a atuação de todos esses atores e a gente não fala aqui só de polícia militar e polícia civil a gente fala aqui de guarda municipal a gente fala de governo federal polícia federal polícia rodoviária federal temos outros atores ministério público defensoria judiciário então esse é o nosso papel de criar essa interlocução e diminuir essa distância que eventualmente ocorre eu participei de um evento do jornal dia salvo engano e uma professora da FGV fez uma pesquisa e disse que nas forças de segurança só há integração quando você as pessoas se conhecem ou seja ela não é uma relação institucional e sim pessoal isso a gente vê com com tempo de trabalho essa é a realidade eu como policial durante muito tempo as coisas só conseguiam andar realmente quando a gente tinha um amigo ou na polícia civil ou na polícia militar sempre trabalhando dessa maneira pessoalizando mas eu acho que a gente tem que dar um salto muito maior e é exatamente integrar institucionalmente e isso passa necessariamente pela uma melhor governança em todo processo de produção de conhecimento que esses atores em suas atuações acabam produzindo então a gente vê que no caso de Copacabana o sujeito já tinha sido abordado N vezes pelo programa segurança presente bairro presente polícia militar sujeito com 10 passagens pela polícia 7 como menor de 3 como maior então isso esse é o nosso desafio como a gente vai conseguir integrar isso e é um trabalho diuturno a gente assumiu há pouco tempo mas a gente sabe que polícia a gente troca o pneu do carro com o carro andando essa é a nossa missão então não é perda de tempo a gente está aqui falando sobre segurança pública claro que quando a gente fala em segurança a gente tem que pensar sempre na prevenção a prevenção ela é fundamental porque não adianta a pessoa sofrer a violência carregar esse trauma e claro ter o conforto de que aquela pessoa que praticou isso foi responsabilizada isso seria o óbvio mas o ideal é que ela não sofra essa violência então esse é o grande desafio então existe alguns fatores né alguns elementos estratégicos na prevenção de danos que isso tem que ser levado em conta pessoas processos auditoria tecnologia indicadores esses são cinco elementos estratégicos na prevenção desse tipo de perda isso é importante como a gente não valorizar o capital humano o capital humano é o ativo mais importante de qualquer empresa nós somos pessoas que temos como cliente pessoas que eventualmente temos que reprimir pessoas se nós não entendermos de pessoas a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum e isso é um trabalho muito difícil então motivar o efetivo ele é fundamental por que isso? porque assim como o cidadão tem uma sensação de insegurança o policial também tem esse sentimento de estar enxugando o gelo e desmotivado o nosso desafio é quebrar esse ciclo como é que a gente consegue adequar os bons números e digo isso as estatísticas são melhores do que o ano passado as estatísticas em relação a que o governo federal estabelece todas as metas estão sendo batidas mas isso não está chegando ao que todo mundo almeja que é a sensação de segurança segurança é um sentimento como a gente fazer com que a população sinta isso a metodologia de abordagem do policial e não falo só abordagem da fundada suspeita mas a abordagem por proximidade a nosso ver ela é muito importante não só porque o policial ele acaba se inteirando do que acontece no bairro que muitas vezes não é levado a registro a gente vai falar aqui na hora que eu responder cada uma das indagações ele vai saber da rotina do bairro mas também criar empatia é importante que a população dê essa chance ao policial o policial é um ser humano que tem os mesmos sentimentos que todo mundo o policial não veio de Marte não veio de outro planeta ele sente e tem todas as frustrações por conta do que acontece a vítima às vezes por ver aquele mesmo criminoso que lhe causou um trauma ou que lhe teve ou roubou ou furtou um bem seu vê novamente na rua o policial sente o mesmo sentimento então esse ciclo e essa esse desafio que a gente tem em relação a não só mostrar que os dados estatísticos estão sendo batidos as metas estão sendo batidas mas também mostrar para o cidadão que há segurança ele tem que ter esse sentimento então eu gostaria aqui eu fiz desculpa eu fiz uma cola na realidade porque eu acho que o tempo de todos aqui é importante e eu não gostaria de deixar ninguém ninguém sem resposta mesmo aqueles deputados que agora estão ausentes certamente essa reunião vai estar gravada eu gostaria de dar resposta em respeito ao tempo dele vamos lá doutora Marta Rocha falou da em relação a subnotificação percepção de segurança reincidência impunidade subnotificação é uma realidade pode ser uma realidade pode ser uma realidade e a gente tem que estar atento a isso então os números a gente tem que tomar cuidado porque números bons pode ser pode até indicar que nós estamos batendo metas mas a sensação de segurança continua então a gente tem que pensar vamos estudar isso o que está acontecendo a polícia e o policiamento de proximidade ela visa exatamente suprir essa questão das pessoas que eventualmente tiveram um furto pequeno ou até um celular que por conta de não ter seguro não se exige o registro de ocorrência isso não é levado ao conhecimento da polícia civil então essa essa política e policiamento de proximidade acaba suprindo essa subnotificação que é importante para efeito de planejamento de policiamento para efeito de ter uma uma visão do que realmente está acontecendo naquele bairro a gente sabe que cada bairro do Rio de Janeiro tem uma especificidade tem bairros com uma densidade demográfica muito alta tem bairros que as pessoas estão tem o hábito de transitar faz tudo a pé outros se deslocam de carro então todas essas especificidades todos esses detalhes tem que ser levado em conta por conta de uma política de segurança pública nós temos 92 municípios o Rio de Janeiro é o terceiro menor estado do Brasil mas é o terceiro maior em população então a densidade demográfica é um fator que nós temos que levar em conta onde há aglomeração de gente há risco de termos problemas isso é normal o criminoso ele é um empreendedor como outro qualquer ele calcula o investimento o quanto vai ganhar e o risco como segurança pública a gente não pode prever o quanto ele quer investir e o quanto ele vai ganhar mas aumentar o risco dele sim e através do policiamento quanto maior o risco menor a chance disso acontecer e esse é o foco em relação ao policiamento ostensivo ele ele visa não só dar essa sensação de segurança à população mas também levar uma menor demanda para a polícia civil porque no momento que nós não conseguimos evitar que o crime ocorra e ele acontece a vítima vai à delegacia e às vezes como já foi falado aqui às vezes sem muita informação de quem é o autor do crime isso acaba virando uma estatística ruim e sem solução muitas investigações muitos R.O.s acabam sendo arquivados porque não conseguiu chegar a conclusão e por que isso? a vítima nervosa o trauma realmente desestabiliza a pessoa emocionalmente então a condição dela ao chegar à delegacia é diferente então é um fato a ser levado em conta não tenha dúvida a questão da reincidência impunidade tudo isso acaba afetando e a gente tem que quebrar esse ciclo e aqui a gente não tem uma política de fomentar o encarceramento ou o desencarceramento não é isso como falou o doutor Temístico a gente tem que ter unidade de atuação nós temos que estar pensando juntos e esse é o objetivo esse é o desafio da Secretaria de Segurança Pública que todos nós estejamos pensando juntos a Secretaria de Segurança Pública é mais uma secretaria a somar esforço não só com as secretarias da Polícia Civil e PM mas com todos os atores dentro dessa desse sistema de segurança pública de persecução criminal é importante isso se a gente não tiver essa união de atuação com certeza a nossa a nossa guerra vai ser vai ser muito maior o doutor Luiz Paulo ressaltou que ele ele não conhece de segurança pública por ser engenheiro mas eu não concordo com isso porque na realidade segurança pública passa por duas questões que o engenheiro conhece bem gestão e planejamento isso é comum a qualquer a qualquer atividade e é isso que a gente tenta vai tentar empreender nas políticas de segurança pública nós precisamos hoje ter um retrato real de como estar a segurança pública e daí a gente conseguir fazer um planejamento estratégico de como nós queremos chegar a determinado tempo nós entendemos que 10, 15 anos é um tempo razoável então como é que todos esses atores querem chegar daqui a 15 anos isso é planejamento isso é gestão então a gente tem déficit de policiais temos como eu falei 43 mil hoje na PM a PM diz que segundo o planejamento dela o ideal que tivesse para pelo menos mais 20 mil seria 61 mil ou até um pouco menos a polícia civil hoje o efetivo da polícia civil ativo é quase igual ao inativo essa é uma realidade temos problemas em relação a concurso claro que temos como falou o deputado Atila Nunes concurso demora dinheiro tudo isso médio e longo prazo então essas ações elas estão previstas mas ela tem um tempo para ocorrer isso vai demorar um tempo mas e hoje o que a gente faz é readequar o efetivo então o melhor a melhor alocação do efetivo seja da polícia militar seja da polícia civil é o nosso grande desafio e a gente não pode tratar a segurança pública com casuísmo porque hoje aconteceu um fato não quero dizer deixar bem claro não é não dar importância todos tem importância todos sem exceção mas a gente tem que entender que quando você mobiliza determinado recurso material ele vai faltar em algum lugar quando você mobiliza determinado recurso humano ele vai faltar em algum lugar e a gente sabe por quanto tempo essa mobilização o criminoso quando você mobiliza um efetivo muito grande o que ele faz ele você aumenta o risco dele ele recua desmobilizou ele volta então a gente vê isso há décadas há décadas então o grande desafio é enfrentar esse problema que a gente tem de estrutura é fácil não, não é fácil estamos aqui para tentar mudar esse quadro só que não existe trabalho de uma pessoa só de uma secretaria só todos os atores tem que estar envolvidos imbuídos dessa missão ele falou também sobre a integração isso a gente já já bateu aqui e a questão da corrigidoria unificada a criação da corrigidoria ela tem a missão de revisar cada secretaria vai fazer o seu trabalho mas a corrigidoria unificada e a gente espera poder contar com um magistrado aposentado com experiência em processo nós queremos evitar não só a covardia que isso na realidade é injustiça por parte de algum policial que tenha no exercício da sua função sofrido algum tipo de mal que é injusto e a corrigidoria ter a condição de enxergar isso e corrigir mas também que também é uma injustiça a passada de pano ou a passada de mão na cabeça do mal policial então são duas realidades diferentes mas o que há em comum é injustiça tanto pela covardia do bom policial que sofreu por estar trabalhando também pelo mal policial que eventualmente pode se beneficiar do sistema que ele conhece e vai fazer uso disso então a corrigidoria unificada ela tem essa missão de olhar com cuidado essas duas vertentes falamos aqui em relação o doutor Luiz Paulo falou em relação a mobilização temporária é o que a gente falou nós precisamos de ações perenes não é não é o casuísmo é óbvio que um um grande evento ele requer um tratamento especial você tem o Réveillon o Carnaval é final de semana com o sol tudo isso para o Rio de Janeiro é um grande evento é importante todo mundo está na mesma página é importante por exemplo quantos eventos ocorrem no Rio de Janeiro que a segurança pública muitas vezes não tem conhecimento a gente não sabe disso a segurança pública não sabe como planejar se eu não conheço se eu não tenho conhecimento é um congresso é qualquer é uma feira né isso depende de autorizações certamente passa pela prefeitura passa pelo corpo de bombeiros né eventualmente dependendo do evento passa até pela polícia civil né por conta de acautelamento de armas eventualmente alguém busca o batalhão da região para interagir mas a gente não tem uma atuação sistêmica né é muitas vezes esses atores acabam não se falando e o se falar que eu digo institucionalmente o que acontece é olha fulano tá na delegacia tá olha só preciso de um apoio seu porque eu vou ter um evento aqui a gente tem que parar com esse amadorismo né parar com essa questão de levar pelo pessoal né somos todos profissionais de segurança pública é importante a relação interpessoal claro que é mas a gente tem que criar essa relação institucional e essas comunicações que possam levar eventualmente a uma aglomeração de pessoas ela tem que ter um tratamento diferenciado a deputada índia armelau isso desculpe isso ela falou sobre os estudos em segurança que recentemente teve isso é importante demais a gente não pode ser preconceituoso e achar que o mundo acadêmico não tem nada não tem nada a somar com a segurança pública porque às vezes muitas vezes não são não são profissionais da área de segurança pública tem sim né isso é importante que ela falou essa esse encontro eles são importantes porque faz com que nesse bate-papo a gente acaba acrescentando alguma coisa a gente sempre tem alguma coisa para acrescentar ou alguma coisa para aprender sempre sempre como a gente diz na polícia a gente aprende com o antigão mas também aprende com o mais moderno a gente só precisa ter a habilidade a capacidade de ouvir vamos ouvir né vamos ouvir e ouvir a todos sempre vai ter alguém com alguma alguma boa ideia que olhou de fora que não enxergou aquilo que a gente está ali na rotina às vezes não enxerga conseguiu enxergar e alertar a gente então esses esses eventos deputado são muito importantes essa essa troca de ideias acrescentando experiências das mais vastas profissões isso só tem a acrescentar a segurança pública foi eu aqui de novo deputado Carlinhos do BNH a gente sabe que hoje o deputado falou em relação que hoje a criminalidade está em qualquer lugar todos os lugares antes era concentrado em algumas regiões e hoje nós temos criminalidade e violência em todo o estado do Rio de Janeiro bom a metástase da criminalidade no Rio é uma realidade com as UPPs muitos criminosos que atuavam em determinada região acabaram migrando para outras regiões mas eu não acredito que isso tenha um aumento na realidade foi sempre os mesmos criminosos que estavam por aí que a polícia cansou de combater e acaba indo claro para regiões onde ele consegue fazer receita como eu disse o Rio de Janeiro ele é menor em em tamanho e a gente tem no Rio de Janeiro praia montanha né e campo num espaço físico muito pequeno e lá tem gente lá tem usuário de droga lá tem um campo vasto de exploração de todo tipo de criminalidade isso é uma realidade e por isso que o efetivo bem empregado é a solução pra gente conseguir entregar uma segurança pública melhor a questão em relação ao armamento bélico é uma realidade do Rio de Janeiro claro que sim todos nós temos responsabilidades né a Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal Forças Armadas Polícia Civil Militar todos nós temos responsabilidade disso mas em relação ao armamento e o poderio bélico a gente sempre diz que só se combate com a investigação financeira atacar a estrutura financeira do crime faz com que ele tenha perca essa capacidade de compra compra de armamento poder de corrupção poder de coerção isso o dinheiro dá a eles se a gente não tiver isso aí são medidas de médio e longo prazo porque a gente sabe que estruturar uma investigação financeira não é fácil mas é o caminho e mais ainda quando se faz uma investigação financeira você não pessoaliza porque na verdade primeiro você busca o dinheiro e depois encontra o criminoso então esse é o caminho eu acho que é o futuro da polícia judiciária no Brasil e no mundo é a descapitalização do criminoso é a forma mais eficiente de fazer com que ele se sinta enfraquecido porque ele forte ele compra a arma ele se mantém na cadeia ele consegue ter ser sustentado dentro das unidades prisionais e isso vai fazer com que essas organizações criminosas sejam enfraquecidas esse é o ponto principal em relação a atividade de polícia judiciária a visão capitalista da repressão é um caminho a ser seguido isso passa claro por capacitação não são todos os policiais ainda que tem um conhecimento específico sobre esse tipo de investigação mas hoje temos no Rio laboratório de lavar dinheiro isso está funcionando muito bem temos um prédio só dedicado à inteligência e lá obviamente tem esse tipo de processo de procedimento isso é um grande avanço na polícia do Rio de Janeiro esse caminho deputado Carlinhos em relação ao poderio bérico nós não enxergamos outra solução que não descapitalizar o criminoso e isso só se dá através de uma investigação focada na logística financeira dele o senhor falou em relação à desmotivação do policial que está na ponta eu já falei aqui em relação a isso está desmotivado porque ele por várias vezes vê o mesmo criminoso sendo preso essa sensação de impunidade isso afeta o policial desmotiva mas é a nossa missão é a nossa obrigação e eu tenho certeza que todos eles mesmo desmotivados eventualmente vão continuar cumprindo a sua missão ontem tivemos uma uma operação eu falo isso porque o deputado falou em relação a motivar o efetivo tivemos uma operação onde o sargento Nery do BOP teve em confronto perdeu dois dedos de sua mão ele foi medicado fez a cirurgia e ontem à noite era por volta de quase 10 horas da noite eu consegui o telefone dele e liguei para ele ele não acreditou achou que era trote perguntou quem era Vitor eu disse que eu era secretário secretário de onde? secretário de segurança aí ele falou pô 0-1 é isso mesmo? eu falei olha eu estou ligando para lhe dar apoio dar apoio a sua família dizer que a secretária de segurança pública está à disposição dele para o que ele precisar que ele com certeza pode e eu sei que conta com a secretaria da polícia militar mas a secretária de segurança pública também vai se fazer presente então eu liguei para ele me coloquei à disposição para isso então eu acho que todos nós temos que ter essa essa não vou dizer obrigação né mas digamos assim essa também é a nossa missão cuidar do nosso policial ele está sujeito a todo tipo de de problema de estresse voltamos aí a a questão de tratar casuísticamente a segurança pública quando a gente cobre alguma área que eventualmente precisou por conta de algum fato as escalas de serviço são modificadas o policial trabalha às vezes uma carga horária muito grande e a nosso ver um policial que trabalha com segurança pública ele não pode estar no limite do seu emocional ele não pode estar no seu limite de cansaço isso é é é um risco para a segurança pública é um risco para o cidadão então tudo isso tem que ser repensado a gente sabe que é um trabalho muito difícil nós temos na Secretaria de Segurança Pública um desafio muito grande que é enfrentar uma estrutura de décadas mas nós vamos fazer isso e para isso eu conto com o apoio de todos o senhor falou também do moto patrulha é muito importante porque a agilidade que esse modelo de policiamento tem é é é fantástico porque a mobilidade a gente sabe que é um problema no Rio de Janeiro o carioca tem sempre uma menção de vou parar rapidinho não vai demorar nada o sujeito trava o cruzamento e isso causa engarrafamento engarrafamento faz com que a patrulha não chegue a ambulância não chegue gera engarrafamento gera oportunidade para o criminoso que vê pessoas paradas no trânsito ou seja a mobilidade urbana também é um fator a ser a ser levado em conta por isso a importância que a gente tem da prefeitura do Rio de Janeiro a guarda municipal é um efetivo a ser considerado para a secretaria de segurança pública porque são 7 mil homens na rua enxergando o que acontece nos seus bairros reportando ou deveria reportar a uma digamos a um processo a um sistema de segurança pública para que todos venham a saber o que acontece então essa integração ela passa necessariamente por todos os entes da federação segurança é dever do estado e responsabilidade de todos todos nós temos responsabilidade então as suas ponderações elas foram convenientes nesse sentido e por isso eu venho aqui respondê-lo deputado Atila Nunes falou em relação ao evento do dia 2 e que nós a segurança pública demorou 7 dias para dar 5 dias para dar uma resposta na realidade a resposta foi dada imediata com a otimização do recurso humano a integração entre a polícia civil e a polícia militar tanto que o autor do fato ele menos de 24 horas já estava identificado e obviamente para se levar à justiça para que ele venha responder e ser responsabilizado existe uma cadeia de custódia de prova que tem que ser robusta para que ele pelo menos no que diz respeito à polícia judiciária e a processo isso tem que estar bem evidenciado então foi necessário o reconhecimento fotográfico ele foi reconhecido através de câmeras software de reconhecimento o Detran ajudou e deu match quer dizer ou seja era a pessoa que estava filmada naquela filmagem era efetivamente o sujeito identificado pela vítima e obviamente a polícia civil conseguiu representar pela prisão dele e depois prendê-lo em Nova Iguaçu então na realidade o evento que isso ocorreu cinco dias após foi um evento simplesmente de alinhamento por conta de outras operações que iam ocorrer porque a gente sabe que o Rio de Janeiro qualquer dia de sol qualquer dia de praia tem que ser levado em conta então essa reunião que se deu cinco dias após não foi para dar uma resposta à sociedade porque ela foi dada de imediato mas sim para a gente todos os atores inclusive a CEAP estava presente nessa reunião porque a gente entende que todos nós temos responsabilidade a CEAP é importante porque tudo começa ou termina na cadeia se esse sujeito que pratica o crime ele está ligado a um determinado local que esse local dizem que tem um dono esse dono tem que ser responsabilizado seja ele porque é dono de uma comunidade se intitula dono de uma comunidade ou se ele é líder de uma facção dentro da cadeia toda essa estrutura todo esse ciclo tem que ser responsabilizado não pode somente a segurança pública ser responsável se eles se intitulam donos de morro donos de facção em cadeia eles tem responsabilidade e não tenha dúvida que a Secretaria de Segurança Pública vai se empenhar e responsabilizar seja operações para prendê-los em comunidades seja para eventualmente buscar um presídio federal para que esses líderes fiquem afastados de sua liderança então esse é um compromisso da Secretaria de Segurança Pública então essa ação essa reunião que nós tivemos cinco dias após ao fato não foi para dar resposta mas sim uma reunião de alinhamento o senhor falou também em relação aos justiceiros eu acho que a gente já falou sobre isso não se justifica um crime contra o crime a gente tem que pontuar algumas questões que quando nós falamos que o justiceiro é criminoso e eu não volto atrás são criminosos o berço de outras organizações criminosas se deu dessa maneira e a gente não pode ser tolerante a isso mas o senhor que foi agredido em Copacabana ele foi atuar em legítima defesa de uma terceira pessoa ou seja a legítima defesa não era própria era de terceiro só que ele não tinha uma pessoa de idade não tinha os meios necessários para repelir aquela injusta agressão e acabou sendo mais uma vítima então todo cidadão de bem como o senhor falou aqui em relação ao artigo 301 que muitos justificam os justiceiros justificam a atuação deles se valendo da faculdade que tem o cidadão de prender em flagrante eu acho que há uma confusão em relação a isso qualquer cidadão poderá realmente repelir essa injusta agressão e essa ação é legítima agora daí buscar a rede social convocar pessoas para fazer ronda nos bairros para espancar outras pessoas isso não é não é o uso regular da nossa legislação isso a gente não pode tolerar são coisas completamente diferentes se lá vamos dizer como muito se falou que eram grupos de lutadores bom se um lutador enxerga uma pessoa em apuros vai em seu socorro e usa dos meios necessários para repelir aquela injusta agressão e o agressor resiste a essa prisão e se machuca bom a princípio essa ação é legítima agora daí ele juntar grupos para fazer ronda e fazer justiça com as próprias mãos isso a Secretaria de Segurança Pública não vai tolerar e vai ser tratado sim como crime porque crime é em relação a uma outra questão que o senhor falou que o senhor é muito mais afeto que o senhor não tem conhecimento sobre segurança pública porque a sua a sua pauta é preconceito preconceito é violência isso é importante então isso é matéria de segurança pública sim então tem importância na pauta da segurança pública porque preconceito muitas vezes de forma subliminar nós não podemos tolerar e a Secretaria de Segurança Pública vai estar atento a isso nós temos especializadas para tratar desse assunto existe um processo de acolhimento dessas pessoas que são vítimas desse tipo de violência e a gente quer aprimorar esse tipo de atendimento porque isso não só dar uma resposta para a pessoa que foi vítima desse tipo de violência mas também encorajar outros a que busquem as autoridades para que faça valer o seu direito e a sua integridade física e moral em relação o senhor falou também a legislação que a legislação é muito leniente concordamos mas a gente não pode tratar isso de forma casuística a gente sabe que crimes hediondos surgiu por conta de um crime que comoveu todo o Brasil a gente tem bastante legislação mas hoje o que a gente percebe é o criminoso efetivamente passa todo o tempo que precisa ou deveria passar na cadeia o crime praticado com violência ou grave ameaça ele tem que ser tratado de forma diferente tem a doutora falou em relação a estatística que é muito pouco mas as pessoas sentem isso o puxão de um cordão o sujeito corre esse trauma a pessoa sente e aí muitas vezes e essa é uma reunião de alinhamento que nós fizemos com a polícia civil que esses programas de segurança presente o bairro presente quando apresentar na delegacia o criminoso que apresente também esse relatório de abordagem que eles fizeram porque isso às vezes é uma realidade que o judiciário não tem por às vezes achar poxa isso aqui é um trabalho de polícia é um trabalho de inteligência mas o judiciário tem que ter sensibilidade tem que ter essa sensibilidade o promotor que está ali o defensor tem que ter essa sensibilidade e esses dados são importantes para que na delegacia quando encaminhar o sujeito para audiência de custódia quem vai receber ter esse tipo de conhecimento olha esse sujeito foi como um deles que foi preso em Copacabana 56 abordagens por fundadas suspeitas ou seja por 56 vezes a polícia militar fez com que aquele criminoso não praticasse o crime 56 vezes um único sujeito essa é uma realidade então esse relatório essas estatísticas tem que ser levado ao conhecimento da polícia civil que por sua vez vai passar isso à frente isso é integração e é isso que a gente vai buscar essa coordenação de ações isso é importante para que a gente tenha um melhor resultado por favor se eu deixei mais alguma coisa de fora tem a relação aos ônibus o senhor falou dos ônibus que são sempre os mesmos ônibus linha 474 linha 474 isso isso então assim então em relação aos ônibus existe um programa na polícia militar que é 190 integrado dentro disso nós algumas empresas de ônibus nós já buscamos essa interação vão fornecer para a polícia militar e para o centro integrado de comando e controle as imagens desses ônibus para que isso porque a gente conseguir enxergar já lá na sua saída esse tipo de baderna que ocorre dentro dos ônibus que a gente consiga já identificar quem são os atores quem são as pessoas que causam esse tipo de baderna para que para que a polícia militar possa ser mais assertiva e não use um elemento um critério lambrosiano como o senhor falou que pode gerar algum tipo de preconceito não quer dizer que o pobre não possa ter acesso a praia é claro que tem que ter naquele ônibus tem muitas pessoas muitas pessoas de bem que também vem apavorada chegam apavorada na praia num momento de lazer imagina o sujeito que chega na praia já estressado porque viu o sujeito arrancar a janela subir no teto do ônibus ver o ônibus parar e aí às vezes por não ter conhecimento a polícia tem que fazer uma triagem muitas vezes tira todo mundo de dentro do ônibus com acesso a essas câmeras isso vai facilitar muito para que a polícia militar se antecipe e tenha uma abordagem mais assertiva em relação a esses ônibus que a gente sabe que nesse momento de verão nessa época eles acabam vindo lotados e também claro não causar o bem o prejuízo o dano ao ônibus porque é uma concessionária o ônibus quebrado é o ônibus parado o ônibus parado é gente sem mobilidade desculpa que eu estou tentando me organizar aqui já foi quatro três depois aqui embaixo bom o vereador Rogério Murim não está não está aqui presente mas ele falou mais uma vez da integração falou da importância em relação a guarda municipal que a gente reforça que são sete mil homens que poderiam estar somando esforços com a gente eu não tenho preocupação nenhuma com com vaidade eu nós a secretaria de segurança vai procurar o prefeito vai procurar os atores que eventualmente atuam nessa área porque é importante que eles estejam conosco nessa missão isso é isso é uma missão de todos nós é a secretaria ela é uma secretaria de estado não é a secretaria de governo então as polícias são de estado não são de governo e essa é a missão que o governador passou todo todo o pleito de qualquer vereador de qualquer deputado seja de que partido for situação governo oposição tem que ser levada em conta toda demanda seja de quem quer que seja de qualquer de qualquer parlamentar vai ser levada em conta pela secretaria de segurança pública e claro obviamente nós vamos dar um tratamento técnico não estamos aqui para prometer que nós não podemos cumprir não quero estar aqui apertando a mão de ninguém assumindo um compromisso que eu não vou cumprir e depois ser olhado atravessado no meio da rua por conta de não cumprimento não nós vamos buscar dentro do possível cumprir aquilo que a gente se propõe a fazer então toda toda ajuda é bem vinda toda demanda de quem quer que seja de qualquer partido a secretaria vai estar com as portas abertas para poder receber todos ele falou em relação a a iniciativa do governador em relação a a secretaria de segurança pública é essa é a missão que o governador nos passou a missão de de integrar e coordenar essas ações então isso a gente vai levar de forma muito séria porque não há outro caminho que não a integração e a prefeitura a nosso ver é muito importante acho que por isso a fala do do vereador Rogério Amorim em relação a a prefeitura e a guarda municipal é tanto papel aqui ah não tá aqui no pequenininho deputado Cláudio Caiado mais uma vez fala da da união e é é o assunto que a gente vê que é comum a todos a todos né todos que tiveram oportunidade de falar tiveram isso é uníssono é opinião de todos a união e integração não tem como levar não tem como deixar de levar isso em conta essa é uma demanda e a missão que a gente tem integrar todos os atores que estão ou que têm responsabilidade sobre a segurança pública falou também em relação ao indulto 40% não voltam isso é uma realidade de décadas décadas a gente tem que com certeza olhar isso a várias execuções penais nós já temos aí uma previsão de visitação essa relação institucional para a gente tentar entender como é que isso funciona a CEAP é a mesma coisa a gente tem que parar de olhar o efeito né a gente em segurança pública a gente vê dor de cabeça toma analgésico dor de cabeça toma analgésico então a gente acaba ficando adormecido e é um paliativo o que a gente quer enxergar a gente quer descer o detalhe vamos olhar qual é a causa dessa dor o que por que que 40% não volta é isso que a gente tem que entender é um trabalho fácil não é um trabalho fácil é um trabalho muito difícil mas é a nossa missão não tem como não tem como fazer um planejamento de segurança pública sem levar esses dados em conta isso é muito importante doutora Lúcia Helena fala da mobilidade urbana a gente acabou falando em outro momento isso é realmente impacta muito a segurança pública ela está digamos não dependente mas impacta severamente em relação às políticas de segurança pública ao planejamento porque a mobilidade urbana seja em relação a quebra de ônibus quando você incendeia o ônibus a população se sente desacolhida se sente insegura mas também perde a sua capacidade de mobilidade de ir para o seu trabalho de visitar um parente de ir para o seu lazer e isso nós vamos levar em conta? claro que temos que levar em conta é uma infraestrutura crítica estratégica transporte é tratado dessa maneira seja ele modal que for qualquer interrupção desse tipo de serviço essencial claro que impacta diretamente na segurança pública mas principalmente na rotina do cidadão a senhora falou também em relação a aumento de pena e a prevenção como um foco e a senhora está coberta de razão a prevenção como a gente já disse anteriormente é evitar que o dano ocorra não adianta nós termos um tratamento pós-trauma que seja eficiente se o trauma a gente já sofreu nós temos policiais traumatizados com síndrome do pânico por conta de confrontos por conta de traumas que sofreu na sua atividade se o policial o profissional de segurança pública sofre desse mal que dirá o cidadão então é uma questão a ser levada em conta? não tenha dúvida a prevenção é o que todos nós buscamos o policial não quer o confronto o policial não quer a violência o cidadão não quer a violência a guerra enquanto o carioca não entender que a guerra nesta guerra todos perdem porque a guerra deixa a guerra no estado faz com que o estado não seja atrativo economicamente empresas deixam de investir no Rio de Janeiro turistas deixam de vir ao Rio de Janeiro a população deixa de transitar pelo Rio de Janeiro isso passa pelo trabalho da prevenção então como a senhora bem colocou a prevenção realmente tem que ser o foco e ela é muito importante e é uma digamos assim uma das prioridades em relação a política de segurança pública o doutor temístocas falou em relação a integração tecnologia achei bastante interessante a sua colocação em relação aos juizados especiais criminais que estejam presentes nesses momentos eu fui coordenador de grandes eventos aqui no Rio de Janeiro durante um tempo tivemos aqui eventos de vários tamanhos eu acho que a Rio mais 20 foi o maior deles todos foram mais de 300 chefes de estado de governo no Rio de Janeiro ou seja tinha uma população extremamente sensível porque quando nós trazemos de fora um visitante nós também importamos o problema dele então a gente achar que no Rio de Janeiro não tem histórico de terrorismo não quer dizer que aqui não possa ocorrer então o trabalho da prevenção ele é muito grande então nós temos toda essa estrutura montada para que o tratamento a gente fala do processo o processo ser mais qualificado e a gente ter celeridade é importante porque todos esses atores que o senhor falou são importantes nesse processo é fundamental então se nesse determinado momento a gente sabe que vai haver um número muito grande de aglomeração seja por conta de praia seja por conta de algum evento esses plantões dos juizados são fundamentais primeiro que o sujeito além de ser preso ele vê que o processo foi rápido ou seja a punição dele chegou muito rápido ele entende isso muito bem e a gente não vê algumas cenas como a gente já viu do sujeito estar sendo conduzido para a delegacia e dizer daqui a pouco eu volto como foi recentemente esse vídeo foi publicado nas redes sociais então essa essa estrutura montada é muito interessante eu cansei de ir com meus filhos em jogos de torneios no Maracanã e a gente vê lá toda a estrutura montada de justiça Ministério Público Defensoria Pública Delegacia PM poxa se a gente tem condição de funcionar dessa maneira porque encaramos como uma boa prática e essa sugestão sua com certeza vai ser levada em conta em relação ao senhor falou de tecnologia a tecnologia a gente não pode deixar de fugir dela a gente vem falando em relação a isso porque a capacidade de percepção da segurança pública da cidade ela tem que passar pela tecnologia então hoje o investimento em câmeras com software de reconhecimento facial análise comportamental tudo isso é muito importante crimes de homicídio sabe que tem tecnologias hoje que você consegue saber o tipo a forma com que a pessoa anda aquele movimento mesmo que ela esteja mascarada de luva com casaco a forma com que ele se movimenta a gente consegue através de um software identificar a pessoa investigada é aquela pessoa que cometeu o crime isso é tecnologia e ela tem que ser usada claro para a prevenção que o profissional de segurança pública consiga enxergar o movimento e se antecipar a ele mas também quando não for possível que a gente consiga responsabilizado através do reconhecimento como foi o caso do criminoso que atacou o senhor em Copacabana aquelas imagens buscadas no comércio viabilizaram a identificação do sujeito e essas imagens através do 190 integrado elas podem ser compartilhadas com o CICC não sei se isso a gente claro vai tentar incrementar um pouco mais esse tipo de ferramenta todo comerciante que tem a sua câmera voltada para a área pública ele pode compartilhar essas imagens e isso é muito importante porque o estado não tem condição de colocar câmera em tudo que é lugar a gente tem restrições orçamentárias tem responsabilidade fiscal tudo isso além de que processo licitatório prova de conceito existe uma burocracia e o criminoso ele não tem essa burocracia ele é ágil ele não tem fronteira ele não tem papel para assinar isso dificulta e a gente tem que tentar superar isso e a forma que a gente tem de ter essas imagens é esses comerciantes compartilharem essas imagens que são voltadas para o público deputado Rodrigo Amorim o senhor falou sobre sobre atuação do legislativo que estaria tomando tempo que o secretário poderia estar fazendo outra coisa aqui e não e não está no meio dessa discussão olha eu ouso discordar de vossa excelência é nossa obrigação estar aqui e não não me importo pessoalmente não me importo não me importo pessoalmente é em fazer interpretações eu estou muito estou muito pouco preocupado com semântica se é a convocação se é a convite não estou preocupado não me preocupo se eu não tivesse coragem eu não estaria fazendo o que eu faço hoje então que isso fique bem claro não estou preocupado com isso toda vez que eu for convidado ou convocado estarei presente e tentarei e tentarei contribuir de alguma maneira quero deixar claro a secretaria de segurança pública trabalha para o povo está para servir ao povo e os senhores são representantes dele aqui é a casa do povo então em momento algum vou me eximir da responsabilidade a não ser que haja algum outro compromisso alguma outra agenda que seja incompatível mas eu estarei presente vou tentar evitar ao máximo mandar um representante porque eu quero ouvir dos senhores os senhores tem legitimidade para apresentar demandas assim como os vereadores dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro o senhor falou também sobre a responsabilidade municipal concordamos com isso não 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 tão não tão tão como o senhor colocou como não vou dizer animosidade mas a secretaria de segurança pública está para servir também ao município e nós estamos de porta aberta nós vamos procurar os atores responsáveis ou que de alguma maneira algum serviço do município que venha impactar na segurança pública será bem vindo e nós vamos fazer essa interlocução e buscar esse ator para estar no time para jogar com a gente não existe trabalho de um homem só isso é um time é importante que todos os entes da federação estejam cientes disso essa é a obrigação de todos nós e essa missão dada pelo governador integração e coordenação de ações bom eu acho que eu acho que foi só isso conseguiu zerar foi o último se quiser a gente faz uma pergunta bom não olha só eu desculpe eu acabei sendo um pouco mais longo porque eu acho que até em respeito a casa todos que estão presentes aqui teriam que ter algum tipo de resposta mas claro que a gente não pretende aqui esgotar todo o assunto isso aqui é um debate democrático a gente vai tentar de alguma maneira ajudar no que for preciso então fiquem à vontade para eventualmente perguntar mais alguma coisa estamos aqui à disposição eu secretário e abrirei e abrirei também porque não perguntas para a imprensa caso assim eu deseje e aí peço eu não sei se a assessoria de imprensa da alergia está presente né mas só para que nós organizemos mas de qualquer maneira a imprensa terá direito também a fazer essas essas perguntas então hoje aqui a gente está exercendo a democracia de forma bem plena passa a palavra por favor ao deputado Anderson Moraes boa tarde a todos ao doutor Vitor César Carvalho dos Santos eu desejo as boas-vindas do estado do Rio de Janeiro sei que o senhor tem uma missão árdua no estado mas eu vejo que existe reais chances da gente ser bem sucedido nisso dizer que nós vamos resolver tudo eu acho que seria falácia da nossa parte porém o senhor tocou em pontos importantíssimos que a gente como cidadão do estado do Rio de Janeiro vê como formas de solução no estado e aqui eu não poderia deixar de talvez contribuir com a nossa opinião tendo em vista tudo aquilo que a gente vê nas ruas como o deputado Rodrigo Amorim aqui disse a gente também é um pouco para-choque da política do estado porque a gente vive nas ruas a gente sai para almoçar a gente é um cidadão também do estado então a gente anda pelo estado inteiro e as demandas vão chegando e as sugestões também vão chegando portanto eu queria em primeiro lugar salientar aqui reforçar com o senhor da importância que é nós trazermos o judiciário para perto através de informações porque o primeiro ponto eu acho que mais emblemático é com relação a DPF 635 eu acho que todos aqui sabem que no estado do Rio de Janeiro nunca se prendeu tantos tantos traficantes de fora do estado como hoje estão sendo presos aqui eu não estou falando de quantitativo eu estou falando de pessoas de onde elas vêm quando a gente pergunta para os mais antigos da polícia civil da polícia militar o que a gente escuta com relação a isso é que o avanço estrutural do crime organizado no estado do Rio de Janeiro depois da DPF foi bastante grande portanto é preciso que a gente traga o judiciário para a gente conversar com eles e explicar talvez eles tenham entendimento hoje porque talvez eles não tenham a informação que os nossos policiais tem segundo o que eu quero dizer é com relação a enxugar gelo eu acho que não vale a pena a gente dizer que os nossos policiais eles estão desanimados se eles estivessem desanimados nós não pegaríamos na rua pessoas que foram presas 14 vezes 15 vezes 16 vezes creio que eles estejam assim de certa forma receiosos por não se sentirem por eles veem que talvez eles não tenham uma garantia jurídica a qual eles precisam para poder trabalhar portanto até porque no Rio de Janeiro ser policial não é profissão para mim é uma raça e um terceiro ponto já com relação ainda com os policiais é que não adianta por que eu falo da garantia jurídica não adianta nós pegarmos os nossos policiais expormos eles a uma guerra porque aqui no Rio de Janeiro a gente vive uma guerra a gente bota os policiais para trabalhar numa guerra mas depois também a gente começa a ver algumas pessoas julgá-los com leis de paz então é muito difícil a tomada de decisão dos policiais nas ruas e portanto depois a gente querer julgá-los com leis de paz a gente vive de fato uma guerra aqui no estado do Rio de Janeiro como a gente disse antes os marginais eles são presos 14, 15 vezes então se os policiais estivessem desanimados eu acho que a gente muitos deles a gente não teria prendido nenhuma vez um terceiro ponto que eu queria tocar da importância eu acho que não é integrar com eles mas é de também informá-los de forma correta porque eu vejo que uma boa parte da imprensa aqui no estado não trata a matéria de verdade como é porque a gente vê a imprensa fazendo criando apelidos apelidinhos para várias coisas como foi criado com relação aos justiceiros mas a gente também não vê a imprensa criando apelido e tratando de forma pejorativa os sementes do mal que estão aí assombrando o cidadão de bem aqui no estado do Rio de Janeiro então é preciso que eles tenham uma consciência também para que eles possam nos ajudar eu mesmo essa semana criei um projeto de lei de entrada aqui nesta casa não para trazer os justiceiros para dentro da segurança pública do estado mas trazer sim o jovem capacitado com relação a artes marciais que possam ajudar sim o estado a gente sair dessa crise não para contratar ninguém para espancar ninguém não mas para a gente colocar nos pontos chaves até porque e eu fui aqui tratado pela imprensa de forma pejorativa que eu estava querendo legalizar a milícia eu acho que a imprensa tanto precisa ser informada que hoje o segurança presente no estado do Rio de Janeiro ele existe em pessoas que não são policiais e que trabalham ali então aquelas pessoas que estão ali são o que milicianos entendeu secretário então a integração eu acho que é uma tarefa muito difícil mas é possível da gente fazer cada um como o senhor mesmo disse cada um jogar no seu no seu quadrado eu acho que a gente tem verdade grandes chances de avançar e o senhor fazendo esse papel de fazer essa integração eu não tenho dúvida que as chances são maiores ainda tendo em vista a vasta experiência que o senhor tem e aqui para finalizar eu sei que algumas pessoas acabam dizendo que eu Rodrigo Amorim Carlinhos BNH Márcio Galberto a gente fica querendo politizar a coisa com relação a prefeitura do Rio mas na verdade não é isso nós apenas queremos cobrar aquilo que o prefeito em 2020 prometeu nas ruas prometeu na televisão e que hoje a gente vê ele colocando o corpo fora eu quero tomar liberdade só de botar uma sonora aqui que é muito rápida só para vocês verem tem gente que acha que a prefeitura não pode fazer nada pela segurança eu discordo é papel do prefeito trabalhar pela proteção dos cariocas no asfalto ou na favela então isso aqui foi uma promessa de campanha então hoje a gente vê ele no twitter dizer que ele está fazendo o possível e a gente sabe que a prefeitura tem muito como ajudar porque por mais que o estado esteja em regime de recuperação fiscal a prefeitura do Rio de certa forma ela é uma prefeitura rica ela é o Rio de Janeiro capital se a gente for comparar com o estado é uma prefeitura rica e a gente vê aí por exemplo a guarda municipal como foi dito aqui sendo usada para reprimir certas coisas que talvez não sejam a nossa prioridade nesse momento eu por exemplo saio daqui para ir voltar para casa tem vezes que eu levo duas horas para chegar em casa um caminho que leva são 30 quilômetros em todos os pontos que ficam parados todos os dias estão parados eu não consigo ver um guarda municipal tentando ajudar o trânsito para a gente melhorar a mobilidade urbana então assim é muito importante nós conseguirmos fazer eu acho que talvez uma das mais importantes é trazermos aí a prefeitura para de fato ajudar na segurança pública e eu sei que existe a capacidade financeira da prefeitura para isso e eu sei que existe a capacidade dos guardas municipais serem usados para isso acho que muitas das vezes estão desviando a função do guarda municipal inclusive jogando contra uma instituição como essa que é tão importante contra a população do estado do Rio de Janeiro muito obrigado boa sorte para o senhor que o papai do céu abençoe os seus pensamentos e que a gente possa elevar o Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro colocar onde de fato ele merece muito obrigado muito obrigado deputado Anderson eu gostaria de agradecer a presença também da policial civil Márcia Bezerra que é presidente do sindicato dos policiais civis do estado do Rio de Janeiro que aqui está presente e o senhor Tony Teixeira creio que seja esse o nome presidente da AMACOPA associação de moradores de Copacabana que também está aqui muito obrigado pela presença do senhor tá agradeço demais pela sua presença então passa a palavra a doutora Raissa que aqui representa o secretário de estado da polícia civil bom boa tarde a todos cumprimentando o deputado Márcio Galberto eu cumprimento todos os deputados e parlamentares aqui presentes cumprimentando o secretário Vitor César eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes eu gostaria de iniciar fazendo um protesto deputado Márcio Galberto aqui é o lugar disso também então vamos lá o meu me deixar falar após o nosso secretário de segurança inviabilizou totalmente o meu discurso porque ele já exauriu o tema nos foi o cargo foi criado para nos representar e nos representou muito bem um homem realmente diferenciado quando começou a ser iniciada essas questões de ser criada a secretaria confesso que inicialmente o coração apertou um pouco por conta do status da nossa secretaria de polícia civil e militar mas conhecendo o doutor Vitor César eu vejo que realmente é verdade tudo que já se ouvia falar sobre ele sobre a competência dele já teve vários cargos relevantes na polícia federal foi superintendente da polícia federal em Brasília esteve na DRE aqui no Rio prendeu o contraventor Rogério Andrade e diversos outros contraventores sempre lutando contra a contravenção contra a criminalidade então eu mesmo assim vou ousar a fazer alguns breves comentários sobre a atuação da polícia civil ou seja o setor de inteligência da polícia civil já comprovou por A mais B que o doutor Vitor César é alguém super qualificado para o lugar que está com certeza bom gostaria de mencionar rapidamente sobre a questão da estatística hoje os dados do ISP comprovam que nós atravessamos um momento de redução de criminalidade no Rio de Janeiro apesar de tudo que é demonstrado a polícia civil a polícia militar todas as forças de segurança tem trabalhado muito houve essa redução o que contraria sim com a sensação de segurança da população da sociedade porque é um sentimento que vai contra isso porque o cidadão está nas ruas e realmente quando ele sofre a ação de um punguista que é a pessoa que puxa um colar que leva um celular mesmo que sem violência ou grave ameaça à pessoa aquela pessoa volta para casa se sentindo desprotegida então esse crime que é dito muitas vezes de menor potencial ofensivo causa um trauma na população o pedinte que está nas ruas ele incomoda a população à medida de que vai pedir muitas vezes de forma assentosa deixando senhoras indefesas deixando mulheres com crianças pequenas indefesas nas ruas então é uma questão mesmo que causa insegurança na população os usuários de drogas especialmente cracudos que andam perambulando pelas ruas como zumbis isso tudo causa essa sensação de insegurança que vivemos não é apenas a criminalidade então acho que isso é um fato importante de se consignar com relação à subnotificação ela existe mas hoje em dia é muito inferior ao que outrora acontecia porque a polícia civil ela disponibiliza além das delegacias o registro online que hoje é muito divulgado e é fácil é de fácil utilização a pessoa pode fazer um registro dentro da sua casa que foi o que aconteceu no caso de Copacabana a primeira ferramenta que o cidadão usou a vítima usou foi o registro online e a partir daí se houve um trabalho de investigação analisando as câmeras mas a câmera não traz identidade CPF de ninguém a polícia precisa atuar e atuou de forma imediata chegou a ser mencionado demora eu acho que essa resposta ela foi em tempo recorde porque quase que de imediato se identificou quatro pessoas envolvidas nesse crime um menor de idade e três autores o Vitor Hugo que foi o autor do soco está preso o Gustavo está preso o adolescente infrator está prendido e ainda encontra-se foragido o MV que é Marcos Vinícius que ele é o fomentador dessas desse bando de adolescentes e maiores que andam trazendo tirando a paz das praias cariocas bom gostaria de dizer que o policiamento ele está sendo pensado de forma integrada secretário a sua orientação é essa e a gente está cumprindo secretaria de polícia civil secretaria de polícia militar trabalhando de forma integrada já pensando nesse policiamento esse final de semana já houve um patrulhamento em conjunto da polícia civil com a polícia militar o plano verão está em atividade já coordenados pelo doutor André Neves que é diretor do primeiro DPA que pega a área de Copacabana pega toda a zona sul nós já estamos iniciando planejamento do Réveillon então já estamos realizando todos os trabalhos de prevenção e possibilitando imediata a repressão caso o crime aconteça gostaria de falar sobre a questão dos justiceiros e alguém comentou que havia quase que 100% de aprovação por parte da sociedade sim então deputado a sociedade ela está sendo altamente contraditória porque a mesma sociedade que ela filma uma abordagem policial que é feita conforme manda o regulamento conforme manda a lei e diz essa diz que essa abordagem é truculenta essa mesma sociedade que se incomoda quando há uma abordagem que pensa se a 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 dar com uma ação dessa de violência e de justiça pelas próprias mãos então a gente tem que pensar repensar o que está acontecendo com a nossa sociedade o que pensamento a sociedade está em dissonância de pensamento e como nosso secretário orientou a polícia civil ela já tem registros de ocorrência apurando esses fatos que em nada estão pautados em legalidade e a 12ª e a 13ª estão apurando então eu gostaria de dizer que é nossa orientação é a orientação do secretário Marcos Amin o atendimento à população a gente sabe que o policial é um ser humano como qualquer outro mas a nossa orientação é sempre receba acolha a vítima que está procurando a delegacia porque ela precisa porque ela necessita então essa é a nossa orientação acolher a população se debruçar nas investigações para poder dar o resultado para o qual nós existimos que é para dar mais segurança para toda a sociedade muito obrigada a todos agradeço a oportunidade de estar aqui já tive em várias outras oportunidades nessa casa sempre muito bem tratada me sentindo acolhida sentindo que a polícia é valorizada porque nós trabalhamos diuturnamente somos seres humanos que não vamos desistir não pensamos que estamos enxugando gelo nós vamos fazer tudo que for preciso para cumprir a nossa missão que é dar segurança pública à sociedade e obrigado pelo apoio dado pelos senhores à segurança pública muito obrigado muito obrigado doutora raíssa pela pela fala da senhora pela presença da senhora sempre constante já é de casa né então muito obrigado passo a palavra então para o coronel segala outro que também é muito frequente aqui na leste boa tarde a todos cumprimentando deputado março galberto cumprimento todos os parlamentares presentes cumprimentando doutor vitor césar cumprimento aos meus colegas policiais civis e militares doutora lúcia lenda defensoria doutor alixante místico do mistério público é é ficar difícil que eu fazer as palavras da doutora raíssa aqui porque fica difícil depois do da explanação doutor vitor césar concorda a gente complementar alguma coisa eu gostaria de chamar a atenção para duas coisinhas só que assim que acabam corroborando para não não ter a sensação de segurança que a população vem tendo mesmo com os nossos números em queda e os nossos números estão em queda é só ver no site do ISP os números todos estão em queda eu gosto muito de estatística né assim sou até meio bitolado então procurei fazer um programa dentro do primeiro CPA que é onde eu comando sobre reincidência e peguei dois tipos criminais 155 e 157 então a gente tem na área do primeiro CPA que pega zona norte zona leopoldina centro e zona sul a incidência nesses dois tipos de delitos de 30,15% e na área e na área do 19 e 23 que é Copacabana Leblon e Ipanema nós subimos para 34,42% de reincidência então a gente já passou da hora eu fiquei muito feliz com a fala da doutora Lucelena da gente rediscutir alguns tipos penais em algumas fases do nosso processo penal porque isso vai fazer parte também para que a gente possa ajudar a diminuir os índices e dar a motivação ao policial como o deputado Canis Benegar falou e o próprio doutor Vitor falou porque a gente fica realmente trabalhando e vendo sempre as mesmas figurinhas embora o nosso trabalho de integração que principalmente com a Polícia Civil meu com o doutor André Neves com a doutora Raíssa seja muito bom a gente trabalhou na área de inteligência e se os dois agora nesse caso do soco mas realmente a gente tem que passar por uma mudança da legislação e acho que essa casa é o caminho procurando os nossos co-irmães da Câmara Federal para que a gente possa propor mudança nas nossas leis a gente já passou do tempo de propor mudança nas nossas leis de rever alguns tipos de leis eu acho que a gente já passou do tempo de rever o Estatuto da Criança e Adolescente falo isso de cadeira porque eu trabalhei quatro anos como coordenador de segurança e inteligência no Degaze e eu via isso em loco a gente precisa mudar fiz uma pós-graduação com o saudoso e falecido doutor Antônio Carlos Gomes da Costa professor Antônio Carlos Gomes da Costa que foi um dos idealizadores do Estatuto da Criança e Adolescente então já se faz já se faz com urgência uma forma da gente rever algumas leis e o Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei que a gente tem que rever e para finalizar só para complementar a fala do senhor deputado Rodrigo Morim em 179 dias não em 11 dias do mês de dezembro nós apreendemos 179 armas brancas e de novembro até totalizando o mês de dezembro até o dia 11 nós apreendemos 2.606 armas brancas então já é mais uma fala para corroborar que a gente possa também mudar a legislação no que se concerne a arma branca porque a gente tem muitos tipos de delitos dos roubos sendo realizados com o emprego de arma branca inclusive tivemos uma situação muito ruim que foi o falecimento daquele jovem que veio ver o show da Teiro Swift que foi uma pessoa de arma branca com várias passagens a vida dele é um glossário dentro do código penal então acho que se faz para a gente poder mudar a legislação e a integração doutor Vitor pode ter certeza que Polícia Militar e Polícia Civil a gente sempre trabalha em prol da nossa população e é sempre um prazer estar nessa casa aqui muito obrigado coronel Segala e eu vou passar então a palavra para a imprensa mas antes eu gostaria de trazer uma abordagem que eu acho necessária de tudo que eu ouvi aqui o que eu posso tirar de concreto dentre outras coisas é apesar da independência institucional que fica claro que todas as instituições aqui respeitando a independência de cada uma mas trabalharão em conjunto as iniciativas serão em conjunto iniciativas essas que darão frutos para a sociedade resultados concretos para a sociedade que é isso que cada um espera encontrar de todos que aqui estão mas vejam eu por exemplo tenho sete filhos vai de 19 anos a cinco meses é um reprodutor e aí auxílio-educação e é claro que meu envolvimento na área de segurança pública além de ser policial civil há 20 anos é pessoal eu moro em Padre Miguel não moro ali e não é condomínio então por exemplo para o meu filho ir para a casa do vizinho da frente eu preciso acompanhar isso com receio que passe um carro e leve a de cinco anos leve a de nove anos ou aconteça algum tipo de crime veja no atravessar a rua não estou preocupado nem com questões de atropelamento mas de violência mesmo quando eu vejo um caso como dessa criança da Camille não tem como não ficar indignado sensível porque não há consolo que alcance a família nesse momento não há consolo que alcance eu tento fazer um exercício de me colocar no lugar daquela família dos parentes dos amigos olhar para os meus filhos e não ficar muito preocupado eu tenho sete preocupações vamos colocar assim então veja que na hora de cobrar a minha cobrança vai ser incisiva mesmo e de cada deputado dessa casa mas não significa que nessa cobrança nós queremos assumir o controle da área de segurança pública e acho que é um momento também deixar isso muito claro mas a nossa cobrança vai ser incisiva porque além de termos filhos circulando também sem segurança sem carros blindados andando de ônibus Uber táxi trem minha filha por exemplo estuda numa Faietec eu quero que a nossa sociedade tenha dias melhores eu não me acostumo doutora Raíssa de passar por algumas regiões e saber que se eu entrar ali inadvertidamente eu posso vir a morrer porque aquele território infelizmente não está sob o controle do Estado ali existem leis próprias graças a Deus nos 20 anos de polícia civil nos 5 anos aqui na Légia eu não me acostumei não estou anestesiado não quero me acostumar com essa realidade esses territórios precisam de leis o Estado precisa assumir esse território o controle disso para que nós tenhamos ali um império da lei e não da barbárie e o que vale para essas regiões vale para Copacabana Padre Miguel Bangu Campo Grande Rocinha para todas as regiões nós queremos que os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro transitem com segurança onde quer que eles estejam se ele vai querer andar com Rolex no braço se ele vai querer andar com ouro pouco importa ele trabalhou por isso ele tem o direito ninguém pode querer furtar um cidadão disso nenhum criminoso independentemente da cor do sexo da religião ou não ele não pode e não terá esse direito de cometer crimes porque ele acha que por não ter aquele bem então ele tem o direito de furtar de roubar aquilo que a pessoa conseguiu a duras penas seja na Rocinha seja em Copacabana seja no Leblon seja na Barra da Tijuca no Recreio onde quer que seja porque esses roubos estão acontecendo em todo o Estado disseminado por todo o Estado então que a população saiba disso apesar de Copacabana estar em evidência nós estamos preocupados com o que está acontecendo fazendo em outras regiões como fizemos audiência pública para debater violência na Grande Jacarepaguá na Tijuca como Olaria aquelas regiões Cordovil Barra como já temos audiências públicas e uma coisa muito interessante fazendo audiência pública na Lede mas nos bairros nós já temos aprovadas pela comissão audiências públicas para a região da 14ª ISP Bangu Padre Miguel Realengo Santíssimo da 40ª ISP Campo Grande que é enorme maior bairro da América Latina e todas aquelas regiões ali Santa Cruz Barra ele pedra de Guaratiba paciência e por aí vai porque como o deputado Rodrigo Amorim falou deputado Atila Nunes também disse é aqui que as pessoas batem e aqui nós não nos furtamos atender ninguém eles batem na nossa porta nós ouvimos e estamos trazendo por exemplo hoje essa demanda então a reunião não é desculpe o termo assim que eu vou usar mas não é para encher linguiça muito pelo contrário já tem aqui encaminhamentos concretos para dar uma pronta resposta aquilo que a sociedade espera de nós paro por aqui e então passo a palavra para o Marcos Senna e para que a imprensa possa fazer suas perguntas boa tarde boa tarde a todos Felipe Brasil da Rádio CBN secretário pelo que foi falado aqui todos reconhecem aí a necessidade a importância da recriação da Secretaria de Segurança Pública então eu queria que você por favor descrevesse de forma mais detalhada qual vai ser o modelo o corpo a estrutura dessa nova secretaria a gente pelo que a gente tem informação serão três subsecretarias de gestão operacional e inteligência ontem o governador falou que vão ter no máximo 80 cargos então uma pasta enxuta se você pudesse por favor descrever de forma mais detalhada como vai funcionar e em relação às duas secretarias que vão ficar no guarda-chuva da polícia militar e da polícia civil qual vai ser a autonomia das duas secretarias se essa Secretaria de Segurança Pública vai ter ingerência sobre os planos a forma como por exemplo as operações são realizadas existem críticas em relação à letalidade policial por exemplo então se a Secretaria de Segurança Pública vai ter ingerência sobre a forma como essas ações são conduzidas e para fechar a gente sabe que a LERJ vai precisar dar um aval para a criação dessa nova secretaria porque que esse projeto para a recriação da Secretaria de Ordem Pública ainda não foi mandado para a LERJ e está em processo de elaboração obrigado bom vamos lá Felipe a Secretaria é mais uma Secretaria que vem somar as outras essa foi a grande discussão da primeira semana em relação qual o modelo o governador ele era contra e é contra o modelo antigo uma Secretaria muito grande que não era gestora sim executora também então a Secretaria de Segurança Pública hoje no modelo que foi idealizado com essas três subsecretarias e mais a corredoria é um modelo apenas de gestão as políticas públicas de segurança pública interlocução com o governo federal interlocução com as secretarias públicas dos outros estados principalmente os estados limítrofes com o Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais e Espírito Santo isso é fundamental ter um único interlocutor que venha integrar com essas outras forças a gente não quer importar problema desses estados mas também não quer exportar problema para eles então isso é uma realidade e o papel seria da Segurança Pública da Secretaria de Segurança Pública a Secretaria de Segurança a Secretaria da Polícia Civil e Polícia Militar elas tem que pensar institucionalmente como a gente já falou o negócio segurança pública é comum as três secretarias mas a missão de cada um é diferente a missão da Secretaria de Segurança Pública é integrar e coordenar essas ações todas as políticas públicas por exemplo as políticas do governo federal em que o governo do estado aceita isso são metas nacionais e o estado não pode ficar fora disso então essa essa gestão vai ser feita pela pela Secretaria de Segurança Pública claro que tem controladoria do estado também geral do estado que participa disso mas a missão principal é a da Secretaria de Segurança Pública para que? para que as secretarias da Polícia Civil e Militar fiquem focadas nas suas missões a ideia de manter secretaria por que isso? polícia forte segurança forte não dá para pensar em outro modelo se a gente achar que pode ser de outra maneira enfraquecendo as polícias a gente vai ter uma segurança fraca e a ideia da Secretaria de Segurança Pública é muito mais do que isso é fortalecer as polícias e aí sim essas polícias essas instituições que são seculares vão conseguir entregar uma melhor qualidade de segurança pública para a população não vai ser enviado isso a mensagem já foi a gente claro conta com com alergia em relação a isso não só pela criação da estrutura que são em média de 80 a 84 cargos para você ver que é bastante enxuta por que? porque na realidade cada uma vai fazer o seu papel só que a Secretaria vai estar olhando isso claro boas práticas corrigir eventualmente algum tipo de falha e também ter um input o inverso não só a Secretaria de Segurança Pública vai aprimorar o trabalho das outras também trocar essa troca de informações e vai acrescentar conhecimento para a Secretaria de Segurança Pública isso é importante são dados que precisam ser compartilhados e o papel da Secretaria é nesse sentido então essa mensagem em relação aos cargos já foi encaminhada para a Leste é um ato do governador e não só isso a gente tem que ver lei orçamentária a LOA é uma realidade não havia previsão da criação da Secretaria então esse orçamento mesmo que um mínimo para 2024 tem que estar previsto para que a gente consiga ter fôlego e desenvolver os projetos que a Secretaria de Segurança Pública tem Fabiano Martinez do SBT boa tarde a todos é quando do anúncio da reunião de hoje foi citada a criação de uma força tarefa com a colaboração das autoridades aqui presente queria saber se essa força tarefa foi de fato criada ou será e o que acontece quais são os passos a partir de hoje quais as medidas que foram determinadas aqui toda força tarefa ela tem a visão de que todos estarem ombreados isso passa pela missão da Secretaria que é a integração só que a gente não pode tratar isso de forma casuística a gente quer isso de forma perene então essas ações cada ator envolvido nesse processo tem as suas atribuições as suas responsabilidades mas pensando junto como falou o doutor Temístico é uniformizar as ações isso é importante para que a gente consiga ter uma qualidade de segurança pública melhor para a sociedade já está já está já está concretizada já está todos esses atores já vão estar daqui dessa comissão agora dessa reunião de hoje já vão sair propostas concretas e isso é fundamental que vai agregar valor a todo projeto que a gente tem em relação a segurança pública mas ela vai ter um grupo de trabalho que vai se reunir com frequência olha só os atores de segurança pública todos eles já já se reúnem diariamente é um trabalho de outurno até porque segurança pública é um corpo vivo hoje de manhã é uma realidade a tarde é outra a noite é outra de madrugada é outra segunda-feira é um terça é outro final de semana é outro então essa essa flexibilidade que existe na segurança pública os órgãos e atores tem que estar dispostos a ter a mesma flexibilidade então essas reuniões esses contatos são diários boa tarde secretário Felipe Greenberg do Globo aqui o senhor falou nessa questão da LOA e se eu estou do fundo de segurança pública acredito não me lembro mas acredito que esse fundo tenha sido até mudado para ser usado uma parte dele a sobra dele no ano no exercício seguinte aqui há dois meses aqui na casa então eu queria entender como que vocês estão desenhando a secretaria de quanto que vocês estão negociando para ter de verbos para o ano que vem de projetos para o ano que vem entender um pouquinho também da questão da estrutura que está funcionando ou não as nomeações não saíram no DO ainda então assim o que que hoje a estrutura da Secretaria de Segurança Pública funciona onde que ela está funcionando quem está nomeado já quantos cargos estão ativos e uma última pergunta que está em tramitação aqui na casa um outro projeto que pensa em acabar com os UPPs qual a sua visão sobre os UPPs esse efetivo dos UPPs tem que ter um programa que tem que ser modificado mudado acabado bom vamos lá existe uma sequência de atos então o decreto cria a secretaria depois projeto de lei a criação de cargos na realidade o único nomeado que tomou posse sou eu então só a secretaria de um homem só essa é a realidade hoje estamos aí há 15 dias trabalhando incessantemente para tentar superar essa burocracia porque é uma burocracia legal tem que haver isso não tem como fugir então logo haja esse trâmite de aprovação da lei com certeza a Alerj está trabalhando conosco e vai nos ajudar nesse sentido havendo essa aprovação e sim a gente vai pensar em ocupar esses cargos e funções que vão estar disponíveis então em relação aos fundos a gente vê que você devolver recurso a gente tem que entender por que que devolveu por que que não foi executado é uma questão de gestão será que não existe projeto ou o valor foi muito além do que precisava então são são questões que a gente tem que aprofundar aprofundar ontem tivemos uma reunião na controladoria geral do estado com o secretário exatamente para a gente entender isso por exemplo alguns fundos estão na CEPLAG Secretaria de Planejamento por que que está lá será que não deveria estar em outro lugar será que as polícias não teriam que estar gerindo isso para dar mais agilidade para que os projetos que cada um cada secretário desenvolva tenha uma melhor execução então isso são questões que a gente está resolvendo e assim eu até agradeço porque todos os secretários foram bem receptivos a minha visita porque como sou eu sozinho então não tenho dificuldade eu vou batendo de porta em porta e vou tentando superar essa dificuldade então todos eles sem exceção quem está hoje na coordenadoria corredoria não corredoria de CGE a CGE é um policial civil demetro então fica fácil o diálogo porque ele entende a realidade da polícia o Adilson apesar de não ser o secretário Adilson apesar de não ser policial mas ele tem uma visão bem positiva um homem de visão de futuro um homem sem informalidade com visão de realmente desburocratizar e agilizar esse processo então a gente acredita que superando essa questão burocrática a gente consiga pensar em segurança pública de forma mais objetiva em relação a alguns projetos que já estão em andamento isso na realidade a UPP é uma realidade de algum tempo eu tive a oportunidade de 2007 quando era chefe da delegacia de repressão entorpecente nós iniciamos um trabalho de investigação junto com a polícia militar do Rio de Janeiro mais precisamente o segundo batalhão que era em frente ao Dona Marta e lá nessa comunidade é que iniciou o trabalho então a gente acompanhou isso de perto a polícia civil também trabalhou conosco tanto que quando nós desencadeamos a operação foram apreendidos mais de uma tonelada de maconha armamento ponto 30 nesse dia do desencadeamento você vê que a integração naquela época já era uma solução e aí você tirando o poder daquela comunidade foi possível a sua ocupação claro esse projeto já tem esse tempo todo e precisa ser aprimorado você antecipar se tem que acabar ou não eu acho muito cedo claro que nós vamos olhar isso com calma existe a secretaria da polícia militar que tem digamos assim mais conhecimento e tem mais expertise para a gente poder discutir isso com dados estatísticos é interessante não é interessante esse policial volta volta para para os batalhões então isso é uma questão que a gente vai deixar um pouco mais para frente mas está sendo também sendo avaliado agradeço então a todos aos deputados que aqui estiveram as autoridades presentes ao sindicato da polícia civil a imprensa por mais de três horas e declaro a reunião encerrada muito obrigado desculpa